Boa tarde para vocês. De novo aqui nos encontrando por mais um encontro interativo, hoje com um convidado muito especial, que até me esteja inibida pelo histórico dele, pela sua capacidade, pelo seu trabalho, é o professor Gabriel Chalita, uma pessoa incrível, estou muito honrada com você aqui presente. Agradeço muito ao Wilson Levy, o professor nosso que está do outro lado, que possibilitou essa ponte tão maravilhosa. Hoje de manhã, professor Chalita, tivemos a presença do professor Isaías, que falou sobre motivação nesse tempo de pandemia. E nesse período que nós estamos vivendo, os alunos que estão nos assistindo em suas residências, muitos deles estão hoje reunidos com seus familiares desde manhã, e agora à tarde eles se reúnem para assistir esse encontro aqui que nós promovemos, e eles dizem muito que a Uninove não está só preocupada com a parte da educação, com a parte da mensalidade, ela está preocupada em dar um apoio nesse período de pandemia, não só para o aluno, como para a família. Porque muitos alunos, para poderem continuar estudando, eles precisam desse apoio familiar, porque o momento é muito difícil e nada como o senhor falando sobre esperança. Eu quero dizer também para os alunos, que é uma pergunta muito comum, como que a Uninove identifica se eu estou assistindo? O nosso TI consegue identificar todos os alunos que estão logados, estão assistindo a plataforma agora, ao vivo, nesse momento. Então os alunos que estão assistindo nesse momento terão suas horas validadas no prazo de cinco dias. Tem alunos que ouvimos hoje de manhã, mas continuam um pouco ansiosos. A palestra foi agora, terminou meio dia 20, o aluno está entrando no sistema e não consegue imprimir o certificado, não consegue mesmo. Temos que ter o TI, o TI vai nos encaminhar o certificado. Tanto da manhã, como está a parte da tarde, será liberado lá para quarta, quinta-feira, até a próxima semana. É um tempo que a gente receba, a relação dos alunos, que podemos lançar, em breve as horas estarão lançadas. Se a sua hora não foi lançada, seu certificado não está disponível, a gente vai saber o que aconteceu. Porque se você não logou a palestra ao vivo, não tem condição. Depois disso, professor Chalida, a sua palestra vai ficar disponível para os alunos poderem revisitar o que você vai falar, porque às vezes tem alguma coisa que passa e ele revendo com a sua fala, ele vai poder compreender melhor. Então, o professor Chalida, ele tem dois doutorados em comunicação e semiótica em direito e em direito. Tem dois mestrados em ciências sociais e em filosofia do direito. Ele é membro da Academia Brasileira de Educação e da Academia Paulista de Letras. Professor do programa de pós-graduação aqui em direito da Uninove, é nosso professor. Foi secretário, tem uma larga experiência pública e eu quero aqui também, professor Chalida, me permitir fazer um agradecimento ao nosso reitor, ao professor Eduardo Storopoli, que tem nos dado tanto ânimos e nos provocado a nos reinventar e atender cada vez melhor o aluno. Mesmo distante, vocês têm que receber o nosso abraço, a nossa preocupação. Enfim, o professor Eduardo é um grande inspirador de todos nós. Professor Chalida, sinta muito a vontade e muito agradecida. A palavra é sua, viu? Obrigado, Guilherme. Obrigado, professor Eduardo. Esse reitor mesmo apaixonado por educação, pelo ser humano. Obrigado a todos vocês por essa oportunidade, por esse privilégio de poder conversar um pouco sobre esperança. Bem, eu estava dizendo que falar sobre esperança é muito interessante, tanto na filosofia, como na literatura, como na vida prática. Muitos filósofos falaram sobre a esperança. Alguns até, eu quero fazer esse diálogo com vocês, olhavam a esperança no sentido meio ruim. Tem uns filósofos chamados estoicos, que são filósofos gregos, depois de Aristóteles, e alguns romanos também, como Sêneca, Marco Aurélio. E eles diziam o seguinte, não fique esperando muita coisa. Não olha nem para o futuro, nem para o passado. Vive o presente. O mais importante da vida está no seu presente. Por quê? Você não manda no passado. O passado passou. Se o passado foi muito bom para você, se as coisas foram incríveis no passado, ele já aconteceu. Já houve um passado. Algumas pessoas ficam presas a um passado e sofrem muito com esse passado. Então, pessoas que tiveram lindas histórias de amor, e essas histórias acabaram. Pessoas que tiveram histórias de dor. Pessoas que tiveram que dar adeus a pessoas que amavam. Então, elas estão presas ali no passado. Ou pessoas que fizeram coisas erradas na sua trajetória e que não se perdoam por isso. Estão presas no passado. Então, diziam os estoicos, tenta esquecer um pouco desse passado. E quanto ao futuro, a gente fica com muito medo com o que vai acontecer. Então, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo do envelhecimento. Eu tenho medo da doença. Eu tenho medo de não dar certo na vida. Eu tenho medo de não ter emprego. Eu tenho medo de não saber. Eu tenho medo de não ser amado. Eu tenho medo de ser abandonado. Eu estou pensando no futuro. São coisas do futuro. Então, os estoicos vão dizer assim, olha, não fica nesse medo absoluto do futuro, nem preso ao passado. Tente compreender o momento em que você está vivendo. Com todas as dificuldades desse momento. Com todas as complexidades desse momento. Dizem os estoicos. Muitos anos depois, um filósofo chamado Nietzsche, bem famoso, ele vai transformar isso numa palavra. Amor fati. Isso é, tenha amor pelo fato. Pelo fato que você está vivendo agora. Coloque o seu empenho, coloque a sua força, coloque a sua alma, coloque o seu sonho no momento presente que você está vivendo. Então, os estoicos não gostavam muito dessa palavra esperança. Eles preferiam que a pessoa, que as pessoas vivessem o momento como elas estavam vivendo. Aí a gente vai ter um pensador chamado Santo Agostinho, na Idade Média, e que diz o seguinte, olha, ter expectativa é ruim, mas ter esperança não é ruim. A nossa alma se alimenta de esperança. O que os estoicos estavam dizendo, diz ele, não era bem sobre esperança, era sobre expectativa. Eu tenho expectativa que meu filho seja assim, eu tenho expectativa que meu pai seja assim, que minha mãe, que a minha mulher, que o meu marido. Eu estou sempre esperando que alguém faça alguma coisa. Isso é ruim. Agora, ter esperança, dizia Santo Agostinho, ter esperança, a palavra esperança, é uma virtude que tem duas filhas lindas. Uma se chama indignação e outra se chama coragem. Quem tem esperança, ela tem indignação e tem coragem. Porque quem tem esperança não é alguém que está esperando acontecer alguma coisa. É alguém que faz acontecer, que acredita no seu poder transformador da sua vida e da história do mundo. Que ele não fica esperando como expectativa o futuro, ele faz no presente. O que eu posso fazer no presente para melhorar o mundo? O que eu posso fazer da minha vida no presente para que eu tenha alguma coisa boa como consequência disso? Então, o desafio está no presente. Quando a gente olha para a pandemia que nós estamos vivendo, é algo assustador. O mundo parou. Não é o Brasil que parou. Era meio chocante a gente ver cenas de Roma sem ninguém, de Paris sem ninguém, de Berlim sem ninguém, de Nova York sem ninguém, de São Paulo sem ninguém. Cidades com uma quantidade de movimento impressionante o tempo todo paradas, estacionadas, fechadas. Então, é um vírus silencioso que chegou e sacudiu o mundo e que deu um medo imenso nas pessoas. Além do medo normal que todo mundo tem, todo mundo tem medo. Não ter medo não é humano. Todo humano tem medo. Algum tipo de medo a gente tem. O medo é até protetor. Como eu tenho medo, eu não vou dirigir o meu carro a 200 km por hora. Como eu tenho medo, eu não vou olhar, moro no 17º andar, fala assim, nossa, está lindo o dia, vou dar um pulo. Não, eu tenho medo de morrer, então eu não vou pular. Então, o medo é protetor. Medo não é uma coisa ruim. Medo é ruim quando ele me paralisa. Mas essa pandemia, ela deu um grande medo na gente. Como é que vai ser o amanhã? Como é que ficarão as pessoas que não têm emprego? As pessoas que não têm condições de comer? Como é que vai ficar o dia de amanhã? Pegando os estoicos, sofra menos pelo amanhã. Isso não depende de você. Faça o que depende de você. Agora, amor fati, nesse momento em que eu estou vivendo. Cada um que está acompanhando aqui tem um tipo de sofrimento, tem um calvário, tem uma dor, tem uma tristeza. As pessoas falam assim, não, vamos fazer isolamento até dentro de casa. Mas tem algumas casas que tem um cômodo, tem dois cômodos e tem nove pessoas morando naquela casa. Como é que eu vou fazer um isolamento social dentro da minha casa? Algumas pessoas não conseguiram parar de trabalhar. Mas como é que eu não vou trabalhar se eu trabalho em áreas essenciais? Quantos enfermeiros morreram nessa pandemia? Quantos médicos morreram colocando a sua vida à disposição de outras vidas e acabaram sendo contaminados pelo vírus e morreram? Pessoas que enfrentaram dores profundas. Eu enfrentei uma dor imensa. Minha mãe faleceu, não foi de coronavírus, mas ela ficou internada durante cinco meses na UTI. E morreu no domingo passado. E é uma dor horrível, horrível. Eu acordo assim, querendo ir para o hospital, ver minha mãe. Porque eu fiquei esses cinco meses com ela, cuidando dela, dando todo o amor possível para ela. E ali naquele hospital, embora eu soubesse que era muito difícil ela sobreviver, mas ela teve momentos de muita consciência. Eu passei o meu aniversário com ela. Eu pude dar bolo na boca da minha mãe. Pude ficar com ela, brincar com ela, contar história. Contar história para médico, para enfermeiro que estava ali. E foi lindo. Isso é o amor fátil. Eu não sabia quanto tempo eu teria minha mãe. Mas eu sabia que naquele momento em que eu estava com ela, eu tinha que amar minha mãe profundamente. Por ela e por mim. As pessoas diziam assim, você não está cansado? Cinco meses de UTI. Eu falo, não estou cansado. Eu não quero que ela sofra, mas estar com a minha mãe é um privilégio imenso. Minha mãe que deu tudo para mim, eu poder cuidar dela. Ah, mas se eu ficasse pensando assim, mas se eu não tiver a expectativa de que ela fique curada, se eu não tiver... Não, esquece a expectativa. Viva com intensidade o seu momento com indignação, dizia Santo Agostinho. Então, há coisas que eu posso mudar. Estou numa casa e vendo alguém bater em alguém, eu tenho que ficar indignado. Isso é da esperança. Ter a coragem de não admitir que essas pessoas ajam com violência. Eu tenho que ir atrás daquilo que eu acredito. Mas viver o momento, minha gente. Viver o momento e fazer com que cada momento seja especial. E o que é especial na vida é o momento. Não é nem o que a gente tem, o bem que a gente tem, as coisas que a gente tem. Minha mãe tinha, graças a Deus, muitas coisas, né? Meu pai, quando morreu, deixou minha mãe muito bem. Meu pai foi servente de escola, feirante, mas depois virou empresário lá na minha cidade de Natal, em Cachora Paulista. Teve loja, teve... E ela tinha muitas condições, mas quando minha mãe estava se despedindo, minha mãe não estava pensando nas joias dela, ou na casa, ou no carro. Estava pensando nos filhos, nos netos, na bisneta. Estava pensando naquilo que há de mais essencial na nossa vida, que é essa capacidade de amar. Um conceito do amor que expande a nossa alma, que faz com que a gente enfrente as nossas dificuldades e fale assim, eu vou em frente. Eu estou com medo. Eu estou com medo de não aprender direito, assim, estudando à distância. Eu tenho mais dificuldades tecnológicas. Eu tenho fragilidades. Eu também tenho. Eu comecei a dar aula em casa e fui apanhando ali. A gente tem medo mesmo das coisas. Mas são momentos que vão surgindo na nossa vida. E a gente tem que ser intenso em cada momento. Eu, cada vez mais, quanto mais eu estudo filosofia, maior é a minha consciência de que a felicidade está num instante, naquele momento. É o momento que eu estou comendo pão com manteiga e tomando café quente, com a minha tia, que eu amo tanto. Eu tenho que usufruir daquele momento com prazer imenso, porque aquele é o amor fátil. É o fato que eu tenho. Ah, mas eu preferiria estar num navio do Roberto Carlos, porque eu gosto do Roberto Carlos e eu gosto das músicas do Roberto Carlos. Mas você não está num navio com ele. E talvez, mesmo você gostando muito do Roberto Carlos, você vai estar num navio com ele uma vez na vida. Duas vezes na vida, quatro. E tomar café você vai tomar todo dia. Então, se a sua felicidade estiver focada nessa expectativa da viagem do navio, você não vai ser feliz. Se a sua felicidade estiver focada na esperança de viver em paz, aqueles momentos cotidianos, você vai encontrar a felicidade. Isso vale para qualquer coisa. A gente tem que serenizar um pouco o nosso coração, as nossas emoções. As pessoas ficam muito atormentadas, com medo do que vai acontecer. A gente está vivendo um momento de muito ódio também. É muito triste a gente ver que aumentou 50% o índice de violência contra mulheres. A covardia dos homens nas suas casas. Pandemia não é desculpa para um homem espancar uma mulher. Ah, desculpa, amor, eu te amo. Na hora eu fiquei nervoso. Não, não tem justificativa para um homem bater numa mulher. Não tem, nada me leva à compreensão disso. Isso está acima de qualquer razão humana. A violência é um fracasso da razão humana. As pessoas entram nas redes sociais para xingar as outras pessoas. Brigas políticas, brigas religiosas, brigas culturais, brigas ideológicas. Nós somos humanos. Eu gosto muito de uma palavra que se chama humildade, por causa da origem da palavra. A palavra humildade vem de humus, terra. Terra significa o quê? Nós viemos da mesma terra. Nós somos formados do mesmo barro. Todos nós. Não tem um barro melhor e um barro pior. Não tem ser humano melhor do que ser humano. Tem ser humano diferente, que ocupa espaço diferente, que ocupa lugar diferente na organização. Você e o seu chefe têm responsabilidades diferentes, mas ele não é melhor que você. Nem você é melhor do que ele. É uma consciência da dimensão humana que me dá essa esperança. Eu sou tão humano quanto o outro. Eu falo muito isso para amigos meus que me ligam. Eu tenho alguns amigos mais velhos que moram sozinhos e sem ninguém. Não tem ninguém. Pede tudo com medo, aquela coisa toda. Eu falo, meu Deus, eu não aguento mais. Eu perdi a esperança. Eu falo assim, olha para o lado. Você ainda tem uma casa para viver assim. Quantas pessoas sem casa? Olha para o lado também. A gente olha para a gente e vê os problemas que a gente tem como se só nós tivéssemos problemas no mundo. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem um calvário. Minha gente, o sofrimento faz parte daquilo que a gente é. Esse barro do qual nós somos feitos é um barro que tem amor e que tem dor. A gente não passa por essa vida sem amor e sem dor. O sofrimento é um elemento da nossa vida. A gente vai passar momentos da nossa vida que a gente preferiria não passar. Mas é assim. É um rio. É um rio. Heráclito falava que não se pode... Heráclito tem um filósofo lá da Grécia também, antes de Sócrates. Ele dizia, não se pode banhar duas vezes nas águas de um mesmo rio. Porque aquela água passou e nunca mais vai voltar. Ela passou. É assim. A vida é assim. Os instantes são assim. Por isso que a gente tem que conseguir valorizar esses instantes. Eu vou estudar como eu puder estudar. Eu não vou abrir mão dos meus sonhos por medo. Não, mas eu não estou aprendendo direito. E eu tenho dificuldade de escrever. E às vezes o professor fala e eu não entendo muito bem o que ele está falando. Porque ele fala meio difícil. Não tem problema. Eu tenho uma história muito bonita. Eu tenho 84 livros publicados. E eu comecei a escrever com 12 anos de idade. Eu virei escritor com 12 anos. E como é que eu virei escritor? Minha mãe, amada, ela fazia um trabalho voluntário no asilo, lá na minha cidade, em Cachora Paulista. Eu ia junto com ela. Pequenininho. Três, quatro anos. E tinha uma mulher lá que contava muita história. Dona Hermelinda. Eu adorava ver aquela mulher contando história. E ela contava história. E como ela falava muito, as pessoas não tinham paciência com ela. E eu sempre gostei, né? Talvez porque aprendi com ela ali. Eu ouvi muito. de gostar, de ouvir histórias de outras pessoas. Ela contava a história, que ela morava em São Paulo. E aí ela fazia uma baldeação na luz para chegar no limão. Nossa, baldeação. E eu quatro anos, né? Minha mãe, Gabriel, onde você está indo? Eu falei assim, vou ao banheiro, mas vou fazer uma baldeação na cozinha depois. Eu ia incorporando as palavras à Dona Hermelinda. E aí eu comecei a ler os livros que ela me emprestava. Com cinco anos, seis anos, sete anos. E alguns livros que eu não entendia. Imagina, sete anos, ela me emprestava livro de uma escritora chamada Clarice Lispector. Que eu amo, mas com sete anos é um pouco difícil de entender. E aí eu li o livro todo. E aí, Gabriel? Você leu? Li? Li? Você gostou? Gostei muito. Você entendeu? Não entendi nada. Mas eu gostei muito. E aí a Hermelinda falava assim para mim, continua lendo. As palavras são mágicas quando você menos perceber, elas vão tomando conta de você. E assim eu fui lendo. E fui virando leitor para ela, porque ela foi perdendo a visão. Então eu lia para a Hermelinda com oito, nove, dez, os mesmos livros que ela já havia lido, que ela gostava daquelas histórias. Machado de Assis, Monteiro Lobato, Raquel de Queiroz. E eu ia lendo para ela. E quando eu tinha onze anos, ela falou assim, nossa, você lê tão bonito. Por que eu li bonito? De tanto ler, comecei a ficar lendo bonito. Eu fui aprendendo a ler bonito para ela. Por que você não começa a escrever? Minha gente, eu virei escritor por causa de uma mulher abandonada num asilo. Ela era uma professora aposentada e os filhos nunca mais visitaram a mãe. Eu virei o filho dela. Até ela morrer. Ela morreu, eu tinha uns vinte anos. Eu fui publicando livros e sempre eu ia lá e levava o livro para ela, homenageava. Porque a vida é isso. E quando você está escrevendo aquele livro, naquele momento, você não está preocupado com outra coisa a não ser com aquilo. Imagina Leonardo da Vinci preocupado com a sua obra de arte quando ele está fazendo, se ele vai ter sucesso ou não vai. Isso é expectativa. A esperança é o fazer. Eu estou fazendo. O que está no meu alcance? É a pergunta que eu tenho que fazer para mim. Agora, o que está no meu alcance? Não, vai sair, vai procurar emprego. Não está no meu alcance fazer isso agora? Não, eu vou vender alguma coisa, eu vou na rua, não está no meu alcance fazer. Eu vou fazer aquilo que está no meu alcance. Não, eu vou acabar com essa pandemia. Eu vou soprar e não vai ter mais... Não está no meu alcance fazer isso. Está no meu alcance tomar cuidado. Está no meu alcance tomar as precauções todas que são necessárias. Por quê? Porque eu prezo pela minha vida, pela minha saúde, porque eu gosto de viver. Filosofia é um instrumental da gente viver melhor. Eu sou professor aqui da Uni9, amo os meus alunos, dou aula aqui com o professor Levi, no mestrado, são alunos incríveis. E eu criei na minha casa para ajudar as pessoas um curso de filosofia todo dia, segunda a sexta, das seis às seis e meia. Meia hora de filosofia simples, pelo Instagram e pelo Face. E foi crescendo, crescendo. E eu comecei a ver as pessoas, o que elas escreviam para mim no Face, dizendo, eu aprendi agora diferença de simplicidade, com humildade na filosofia. O que é o amor? Esse amor ágape, amor eros, amor filia. Ah, então a paixão é isso. E eu fui tentando traduzir da forma mais simples possível a filosofia para as pessoas, porque é lindo a filosofia, o filosofar, para quê? Para criar esperança nas pessoas. Para que ouvirem esses grandes pensadores, eles tivessem esperança. De repente é difícil alguém ler Don Quixote de La Mancha, que é um livro lindo, a obra de Miguel de Cervantes, Don Quixote. Mesmo quem nunca leu, são mais de mil páginas, mesmo quem nunca leu, sabe mais ou menos, é uma história de um sonhador, de um cavaleiro andante, que de repente dá um nome para o cavalo dele, que era um pangaré, mas ele transforma o cavalo dele no melhor cavalo de todos. O Sancho Pancha, que era um vizinho dele, e que aí ele transforma como fiel escudeiro. Aí ele sonha com uma Dulcinea, que é uma mulher que ele cisma, que era a mulher mais linda que existia, e na descrição, ela não tinha esses atributos todos que ele imaginava, ele lutava com moinhos de vento, mas o que é esse Don Quixote? É o cavaleiro da esperança. Nessa brincadeira que Cervantes faz, desse homem que inventa coisas onde não havia, ele vai num lugar para se hospedar, que era um muquifo, na verdade, e ele dizia que era um grande palácio, porque ele queria ver daquela maneira, e que parece uma loucura, mas, na verdade, não é uma loucura, é um elemento que ele queria despertar nas pessoas para dizer o seguinte, sem sonho você não vai viver, sem se alimentar de coisas bonitas você não vai viver, na sua vida você vai ter muitas pedras no seu caminho, mas você vai precisar encontrar pessoas que alimentem os seus sonhos, músicas que façam isso com você, filmes que te ajudam a isso, eu indico filmes para os meus alunos, música, a gente trabalha, às vezes, uma questão filosófica numa música, num filme, numa série que está passando, para a gente entender o que eu faço para ampliar a minha mente, a mente é, o cérebro da gente é elástico, é como, você faz ginástica para melhorar o corpo, você tem que fazer uma ginástica com o seu cérebro, para mudar o seu pensamento, para ampliar o seu pensamento, para jogar fora as coisas que te diminuem e para colocar em você as coisas que te ampliam, que te elevam, que te fazem bem, é difícil, minha gente, eu sei que é difícil, cada um que está acompanhando tem o seu tipo de dificuldade, tem gente que fala assim, ah, não sei nem se eu quero viver mais, para viver num mundo assim, ah, não sei se eu quero estudar mais, não sei nem se eu vou ter emprego depois, para que eu vou estudar, ah, não sei, é assim, a gente terá momentos dolorosos da nossa vida, da nossa alma, e que de repente a gente acorda, né, e você acha a vida triste demais, mas é nesse momento de tristeza, quando você está com você mesmo, é que você tem que olhar para dentro de você, e falar assim, mas por que eu estou nesse mundo? Qual é o meu quinhão de responsabilidade na melhoria do mundo? Eu não mando numa série de coisas, mas eu mando em outras coisas, eu mando na minha atitude, eu mando na minha educação com as pessoas, eu mando na minha elegância com as pessoas, eu tenho amigos, né, que, enfim, gostam muito de redes sociais também, ficam magoadíssimos quando alguém xinga na rede social, às vezes até roubou xingando, às vezes é uma tristeza o que se transformou também as redes sociais de tanta mentira, né, de tanto xingamento, o que eu digo, assim, pegando uma coisa de um filósofo chamado Epíteto, que é um grego, mas que ele era escravo, é lindo, os livros, na verdade o livro dele chama Arte de Viver, que é uma compilação de várias coisas que ele falava, mas como ele era um ex-escravo e virou, né, um pregador ali em Roma, foi da Grécia para Roma, ele fala coisas muito concretas da realidade do ser humano, e uma das coisas bonitas que ele fala é a seguinte, se as pessoas te agredirem, se as pessoas te diminuírem, se as pessoas te humilharem, não dê autorização para elas, não mude o foco da sua alma por agressões externas, são pessoas que falam de você e nem te conhecem, não permita que essas pessoas roubem a sua paz, a paz é um sentimento fascinante que precisa morar dentro da gente, a paz é daqui para fora, tem que estar em mim, o mundo está todo meio atormentado, sim, eu sei que ele está atormentado, mas eu preciso buscar a paz dentro de mim mesmo, eu preciso buscar um mecanismo de alimentar os meus afetos por meio da minha razão, nós somos seres racionais, eu não vou resolver uma pendenda com alguém dando um murro na cara da pessoa, ou indo armado lá para brigar com outro que falou, que disse, que não sei o que, não, você é um ser humano, você não é um animal sem racionalidade, e os animais, eles não fazem isso com os outros animais, eles fazem para se alimentar, mas você não pega um grupo de animais, vamos torturar esse outro animal aqui, vamos humilhar, não tem isso, quer dizer, nós que somos os animais racionais, nós somos capazes de fazer essas coisas horríveis, no dia que eu estava lá no Face, no Insta, falando sobre justiça, uma das mensagens lá, era de uma moça que trabalhava numa casa e que disse que a injustiça que ela sofreu foi que a patroa dela humilhou muito porque ela roubou um cordão dela, e era um cordão valioso e tal, e ela trabalhava uns sete, oito anos naquela casa, e ela falou, mas não fui eu, se você não entregar eu vou chamar a polícia, você é uma ladra, eu te ajudei xingando, 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 e a moça arrasada, porque não foi ela, não foi ela, uma tristeza assim, arrumando as coisas para ir embora, a patroa olhando para não roubar mais nada, segundo a patroa, entra a filha que havia saído de casa, e a filha estava com o cordão, então a filha pegou para usar o cordão, não falou para a mãe, e a mãe, e a moça dizendo assim, como dói a injustiça, como dói você ser acusado de uma coisa que você não fez, e vocês acham que a patroa pediu desculpas, ah, a próxima vez presta atenção na minha filha para falar quando ela sair com isso, e ela disse que pediu demissão, foi embora, saiu, mas que ela chorava porque assim, é uma mulher religiosa, honesta, correta, mas quem faz isso? Ser humano, bicho não faz isso com bicho, a gente humilha, a gente desconfia, a gente pisa, a gente tem ações de perversidade, a gente trai, o que aconteceu? se o ser humano, ele é o animal racional, o que aconteceu? Eu posso olhar o mundo por esse caminho e ficar desanimado, de ver, a gente falou de violência contra a mulher, exploração sexual de crianças, temas horríveis, imagina alguém explorar uma criança sexualmente, isso acontece no mundo, mas também acontece o contrário, acontece gente que cuida de gente, acontece de pessoas generosas, quantos jovens estão ajudando as pessoas mais velhas para não saírem de casa e eles fazem as compras nos seus condomínios, quantas pessoas estão ajudando outras pessoas que não têm dinheiro nesse período, quantas famílias estão fazendo alimentos para levar para entidades, para a população que vive em situação de rua, quanta gente boa tem no mundo, é que ganha mais visibilidade aquelas pessoas mais perversas, mas o cotidiano das nossas vidas, a gente encontra pessoas que acreditam nesse poder do amor e que fazem a esperança acontecer pelo amor que eles desempenham no mundo, que melhoram a vida das pessoas, que intervêm positivamente na vida das pessoas por essa imensa capacidade que a gente tem de aliviar as dores dos outros. Eu queria que vocês olhassem essa esperança nessas duas perspectivas, indignação e coragem. Indignação é isso, olha, estou vendo gente passando fome, eu tenho que ficar indignado com isso, estou vendo gente apanhar, estou vendo eu ficar desanimado, eu tenho que ficar indignado com o meu desânimo, indignação é isso, eu dar uma chacoalhada comigo mesmo, peraí, o que você está desistindo da vida? O que aconteceu com você? Vamos lá, chora o tempo que você tem que chorar, faz o que você tem que fazer, e a vida que segue, continue vivendo, com as dores, com os problemas, com as dificuldades, indignação, e aí vem a coragem, coragem, coragem de olhar para o mundo e falar assim, tudo o que eu estou passando agora, vai passar, porque as coisas boas que eu gostaria que não passassem, elas passam, as ruins também, deixa eu voltar ao exemplo do rio, do Heráclito de Éfeso, o rio, ele passa, você não pode se banhar duas vezes nas águas do mesmo rio, o rio não pode parar num momento bonito, você está dando um beijo em alguém que você ama e você gostaria que aquele momento nunca mais passasse, até como o rio parado numa margem bonita, ele parou e ficou olhando para aquela margem, não tem jeito, ele vai passar, aquele beijo vai passar, aquele momento de amor profundo vai passar, então as coisas bonitas da sua vida, elas têm um tempo, por isso a gente tem que valorizá-las, as coisas ruins também, o sofrimento que você está tendo também vai passar, é que as dores, elas precisam do tempo da cicatrização, às vezes a dor é uma ferida, a ferida é a dor de ter sido humilhado, a ferida é a doença que a gente tem, a ferida é alguém que a gente ama e que não nos ama mais, não dói isso, quem já sentiu um amor não correspondido, a dor da paixão é uma dor horrível, aquela pessoa foi embora, ficou um buraco dentro de você, mas vai passar, um dia você abre a janela e fala assim, nossa, não é isso, não sair de casa, a pandemia que a gente está vivendo, é muito ruim, claro que é ruim, a preocupação, o ser humano, nós somos mamíferos, mamífero precisa de abraço do mesmo jeito que precisa de sol, mamífero precisa disso, cachorro encosta em cachorro, não encosta, mamífero, baleia encosta, mamífero, gato encosta em gato, bezerro encosta em bezerro, os mamíferos se encostam, a gente não pode encostar, quem mora sozinho não está encostando em ninguém, e essa questão sinestésica para a gente é fundamental, mas então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou morrer? Não, calma, vai passar, você vai voltar a abraçar as pessoas, enquanto você não pode abraçar as pessoas, busca outros mecanismos para isso, manda mensagem bonita para as pessoas, eu tenho uma tia que é irmã da minha mãe, viveram juntos a vida toda, minha mãe morreu com 88 anos, minha tia tem 87, eu não posso estar com ela o tempo todo, e eu fico tomando café pelo Face com ela, pelo WhatsApp, vídeo, pelo vídeo do WhatsApp, e aí minha sobrinha que está lá com ela, coloca, aí eu fico olhando para ela, falando coisas lindas para ela, do meu amor por ela, é o jeito que eu achei para estar presente na vida dela, é melhor deitar no colo dela, claro, é melhor beijar, é melhor abraçar, é melhor, mas a capacidade que eu tenho de olhar para o mundo e perceber que esses problemas também vão passar, e que eu tenho que estar inteiro com isso, e que eu tenho que fazer, guarda essa palavra, amor fati, amor pelo fato, é esse o momento que eu estou tendo, esse é o momento, a honra que eu tenho de falar e você me acompanhar aí na sua casa, com a sua família, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso, porque eu tenho que amar esse momento, essa oportunidade de poder falar, eu dou palestras para o Brasil todo, acostumado a viajar, amo dar essas palestras, e cada vez que eu vou num lugar, aí eu chego num lugar e tem mil pessoas, professores, eu falo assim, meu Deus, gratidão, essas pessoas saíram de casa para me ouvir falar, é um privilégio, amor fati, imagina se eu chego num lugar para dar palestra, ai, não aguento mais dar palestra, nossa, isso é muito chato, viagem, avião, um monte de gente, ainda peguei um carro, ainda fiz, depende, eu posso encarar dessa maneira, ou eu posso encarar da maneira bonita da vida, eu posso olhar para a vida como um peso, e todas as coisas, elas se transformarão em coisas pesadas para a minha vida, ai, meu Deus, mais um dia eu vou ter que fazer almoço, haja criatividade para imaginar o que eu vou fazer, isso é uma forma de encarar fazer almoço, ou eu posso acordar e agradecer a Deus o privilégio de poder fazer almoço, e gostar de cozinhar, e oferecer, e ver as pessoas comendo aquilo que eu fiz, e comendo com sabor aquilo que eu fiz, que delícia isso, meu pai, que gostava das coisas que eu fazia, minha mãe brincava, eu falava assim, que seu pai não tem muito gosto, eu faço um macarrão com leite, que diz minha mãe que só eu, meu pai que gostava, e aí eu fazia aquilo lá, uma mistura de leite com ovo, com macarrão, e eu vi assim o sorriso do meu pai, da comida que eu podia fazer, o privilégio que é isso, você imaginar as coisas que você pode fazer na sua vida, e que interferem nas pessoas, fico tão feliz quando eu encontro um ex-aluno, quando eu recebo uma mensagem do ex-aluno, professor, você mudou a minha vida, naquela aula que o senhor disse isso, tal, tal, eu comecei a pensar, que privilégio que é ser professor, que delícia que você imaginar que nós professores, a gente abre as janelas das possibilidades para os nossos alunos, quantos alunos eu tive que eram inseguros, que tinham medo, que achavam que não iam aprender nunca, que não iam entrar na cabeça, eu não vou conseguir ler, não vai entrar, e aí ia passando, ia ganhando segurança, ia aprendendo a falar, ia se soltando, começava a ler mais, eu falei, tá vendo, vai com leveza, leveza, e a gente, o mundo, precisa de pessoas mais leves na relação com o outro, na relação com eles mesmos, buscar dentro da gente esses valores que permanecem, na esperança de fazer um mundo melhor, cada um de nós tem esse poder de esperançar um mundo melhor, cada um de nós tem isso, mesmo que seja o mundo da minha filha, o mundo do meu filho, o mundo dos meus vizinhos, o mundo da pequena padaria onde eu trabalho, eu faço pão, olha que privilégio de fazer pão, que delícia, pão, comer pão com manteiga, eu amo pão com manteiga, que prazer, e alguém fez esse pão que você está comendo, quando eu consigo encontrar o meu lugar no mundo, quando eu consigo perceber o meu lugar do mundo, eu sou amigo de muitos artistas, eu escrevo peças de teatro, tive várias peças, o ano passado eu estava com uma peça em cartaz que era uma homenagem ao Nelson Gonçalves, um grande cantor, o centenário dele, e os artistas estão sofrendo muito, quem é artista só de teatro não ganha um real, eles são desesperados, porque aí fazem máscara pra vender, vão fazendo outras coisas, e eu falo com vários deles, temos grupos de amigos, a gente está ajudando alguns artistas e tal, e eu falo assim, calma, você dedica a sua vida à arte, você alimentou a vida de tanta gente, vai voltar a alimentar, agora vai precisar ter um pouquinho de mudança na sua vida nesse momento, pra se preparar pra outros momentos que serão mais valorosos, então a gente pode olhar a vida de uma forma desesperançosa, não tem esperança de nada, nada vai dar certo, é uma porcaria, eu não gosto do lugar que eu moro, não gosto do que eu faço, não gosto, eu posso olhar a vida, não na ingenuidade, não é assim que a gente não tenha problemas, mas olhar os meus problemas, eu gosto de uma expressão da Cora Coralina, que é uma poeta que começou a escrever muito tarde, foi descoberta muito tarde, mas ela dizia que ela passa pela vida quebrando pedras e plantando flores, eu vou ter que quebrar pedra sempre, trabalhar é quebrar pedra, ser demitido é quebrar pedra, arrumar outro emprego é quebrar pedra, ter que pagar a conta, eu vou ter que quebrar pedras, mas não deixe de plantar flores, plantar flores é ver um pôr do sol e se encantar com aquele pôr do sol, é olhar para quem você ama, é encontrar elementos dentro de você mesmo para passar suas dificuldades e perceber eu estou vivo com dor, com pedras quebradas, com mãos machucadas, com os pés sangrando no chão, mesmo assim eu tenho olhos de ver o infinito e de acreditar nesse infinito, é isso, espero que vocês tenham uma esperança, vamos responder algumas perguntas, né? Nossa, eu estou aqui apaixonado, estou longe, muito gostoso. Eu nem vi o tempo que eu estava falando, eu falei assim, será que vamos indo? Eu só sei que está assim, o celular tudo vibrando, porque as pessoas de fato estão vibrando. Que bom, E assim, são muitas mensagens, a gente pode começar? Claro, vamos lá. Eu relaxei, fui longe também na sua fala, vou sentar aqui para mim. Cuidado com o idoso, você falou tão carinhosamente da sua mãe, como é importante, nós fizemos duas palestras, sobre a questão dos idosos, alguns professores, o quanto é importante nesse momento de pandemia, essa atenção, esse amor com os idosos que estão isolados. O senhor quer passar alguma mensagem sobre como lidar com o idoso nesse momento? Olha, sabe que tem uma coisa muito bonita nessa relação com o idoso que eu penso muito? Eu falei para vocês que eu comecei a escrever porque eu ia muito num asilo, na minha cidade, lá de Cachora Paulista. e eu aprendi uma coisa desde cedo que o idoso ele é uma pessoa rica de muitas histórias, de muitas experiências, porque ele viveu muito, ele viveu 70 anos, 80 anos, 90, enfim, e ele tem muita história para contar. E uma das coisas mais bonitas na relação com uma pessoa mais velha é a gente ter paciência de ouvir a história dessas pessoas, de verdade. Minha mãe contava as mesmas histórias para mim várias vezes e minha mãe contava as histórias demorando para contar, então às vezes eu trabalho em muitos lugares ou para um lado ou para o outro sempre ligando para minha mãe quando estava fora mãe, tudo bem? Meu amor, assim, eu tratava minha mãe como uma rainha porque minha mãe sofreu muito na vida. Eu perdi dois irmãos em casa, um com acidente de carro aos 21 anos e um outro que morreu com 33 anos com síndrome de Down. E assim, é muita dor uma mãe enterrar um filho, muita dor, muita dor, assim, e por causa disso eu fazia de tudo pela minha mãe, aniversário da minha mãe eu mandava, né, mandava cesta de café da manhã e mandava trovadores urbanos para tocar para ela e mandava bolo, ia fazendo um monte de supremo, tudo para alegrar a vida dela, mas minha mãe adorava contar histórias, às vezes as mesmas histórias e eu ouvia com o maior prazer, né, então a gente tem que tem que olhar para um idoso, não é com pena do idoso, é com abertura para receber a sabedoria dele, a sabedoria de vida, dos anos, né, os japoneses, os chineses, eles valorizam tanto as pessoas mais velhas, os gregos faziam isso, né, o conselho de cidadãos era com pessoas mais velhas, aqui a gente trata mal a pessoa mais velha, parece que é um peso, pelo contrário, né, olhar para essas pessoas e beber a sabedoria dessas pessoas, cultivar a beleza que tem na alma dessas pessoas, se alimentar disso, né, eu me alimentei, para falar para a minha tia, né, com 87 anos que minha mãe tinha falecido, minha mãe faleceu em São Paulo, a gente foi para a cachoeira para enterrar, e aí eu cheguei com carinho para falar, a irmã dela, né, o tempo todo, ela está melhorando, e minha tia às vezes ela entende, às vezes ela tem dificuldade de entender, aí eu cheguei, ela falou, meu amor, você está aqui, me beijou, beijou assim, e eu falei assim, tia, deixa eu falar uma coisa para a senhora, né, eu agora não tenho pai, não tenho mãe, eu preciso que a senhora cuide de mim, ela falou, a Nisse morreu, eu falei, ela está com meu pai agora, está com Deus, a senhora tem que cuidar de mim, né, e fui construindo uma coisa, claro que ela sofreu também, né, e está sofrendo, mas o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, a compreensão que a gente tem que ter, eu quando dou palestras para médicos, enfermeiros, para falar da dimensão emocional, às vezes aquele médico que trabalha numa UTI, ele está tudo, né, toda semana morre gente, tal, está acostumado com aquilo, não, ele não pode estar acostumado com aquilo, porque aquela pessoa que morreu é o filho único daquela mulher, mesmo que seja a quinta pessoa que morreu naquela semana, aquela mulher que foi no médico e está com câncer de mama, mas esse médico está tão acostumado a operar câncer de mama, sim, mas aquela mulher é a mama que ela tem, para ela é uma dor horrível, como é que, como é que, a palavra respeito é uma palavra fundamental, né, como é que você respeita o outro, você acolhe o outro, você envolve o outro, eu acho que tudo isso é um exercício constante que a gente tem que fazer, e quando a gente faz, você percebe, não é um peso ser uma pessoa educada, uma pessoa cuidadosa com o outro, é o contrário, você fica mais aberto, mais iluminado, muito bem, também acho que o idoso tem que ser muito bem respeitado, muito bem acariciado, e dizer muito obrigado por tudo que ele fez ao longo de sua vida, né, tem alguns alunos também que estão nessa situação de pandemia com os filhos em casa, a dificuldade, como transmitir amor, às vezes perde-se a paciência, tem que estudar, está em home office, tem toda uma questão, uma rotina interna, e às vezes a mãe, o pai está dizendo que perde às vezes a paciência, como ter esperança nessa relação pai e filho? Vamos transformar o limão numa limonada? Vejam, o seu filho na sua casa, mesmo que ele esteja tendo aula, né, à distância, alguns alunos de escolas públicas não estão tendo aula até hoje, e aí, enfim, estão perdendo uma parte do processo de aprendizado deles, e você pai, mãe, você também não, você não sei ensinar aqui matemática, não me lembro como é que é MMC, MDC, eu não sei ensinar química orgânica, química inorgânica, como é que eu vou pesquisar, eu não vou conseguir saber, eu vou dar duas sugestões para você, pai e mãe, uma, conta a história para o seu filho, tenha um momento da história, conta a história, se você tem livros de história em casa e consegue ler esses livros de história, não, mas eu não sei nenhuma história assim, se você tiver livro, se você não tiver livro, se você tiver internet, se você colocar assim, histórias para crianças, as histórias de Monteiro Lobato, as histórias da Ruth Rocha, as histórias do Pedro Bandeira, você tem histórias lindas ali, que você pega na internet e você vai ler para os seus filhos, você vai desenvolver uma parte da inteligência que ele não desenvolve na internet, que é a inteligência imagética, quando você está vendo a televisão, você está vendo as personagens todas ali, você está vendo uma novela, você está vendo se é gorda, se é magra, se é alta, se é baixo, se é loiro, se é morena, quando você ouve uma história, você não está vendo, então você está imaginando, então o que eu estou querendo dizer com isso? Não dá para aprender agora matemática assim, vai aprender imaginação, vai aprender ouvir história, vai povoar a mente das pessoas de história, vou dar um exemplo para vocês, o maior escritor brasileiro considerado, de todos os tempos, é Machado de Assis, Guimarães, tem vários grandes, mas quando as pessoas lembram o primeiro maior escritor, Machado de Assis, Machado de Assis estudou até a quarta série primária da época, não tinha condições de ir para a escola, a mãe morreu, ele ficava com uma madrasta, ele ajudava a madrasta a vender doce e a entregar roupas, porque ela era lavadeira, e ele ia para a escola e tentava ficar ouvindo um pouco as coisas. Alguns biógrafos de Machado de Assis atribuem a genialidade dele a essa madrasta que contava histórias dos escravos, ela era analfabeta, então ela nem lia livro, nem tinha condições de pesquisar, ela sabia histórias de escravos, histórias orais, e ele ficava deitado no colo dela, machadinho, e ficava ouvindo história, ouvindo história. Se a gente pegar a primeira fase do Machado de Assis, são contos de escravidão, pai contra mãe, avara, são contos de dor, inclusive. Meu Deus, que sofrimento desses escravos, porque ele não foi escravo, mas ele tinha a herança da sua madrasta, filha de escravo, que ouviu todas aquelas histórias e que contou. Então, você pai e mãe, pensando assim, mas eu não tenho, aqui a minha internet não é tão boa, não sei pesquisar assim, conta histórias da sua vida, da sua família, que o seu pai te contou, que o seu avô te contou. Então, primeira sugestão, contar história, contação de história. Segunda sugestão, brinca com seu filho, inventa brincadeira com criança. Que brincadeira? Não sei, brincadeira de dominó, brincadeira de esconde-esconde, brincadeira de, você fala uma letra e cada um vai ter que dizer o nome de uma cidade com aquela letra, depois vai para outra letra, brinca de palavra, esconde de palavra. Tem tantas brincadeiras que a gente tinha antes da era tecnológica, e brincadeira também desenvolve inteligência. Você fica brincando com palavras, com adivinhar palavras, como é que escreve essa palavra. Ah, mas eu também não sou bom de palavra, não vou saber isso, alguém da sua casa sabe. A gente tem que ter criatividade para isso, fazer com que esses momentos sejam momentos ricos de afeto. Os seus filhos, a sua ansiedade, que o meu filho não está, se o meu filho tivesse uma escola privada, ele estaria estudando, porque as pessoas... Tudo bem, você não pode dar na escola que o seu filho está aquela tecnologia que tem em uma outra escola. Talvez você more em um lugar também que não seja banda larga, que não seja... o Wi-Fi não seja tão bom e tal. Criatividade. Conta história e brincadeira. E eu vou dizer uma coisa, o afeto, ele tem um poder de expansão tão grande da alma, que quando voltarem as aulas, ele vai aprender com mais facilidade. E talvez a gente também aprenda. Aí quando as coisas voltarem, eu falo assim, vou continuar contando história para os meus filhos. Mesmo que seja uma vez por semana, a gente vai ter um momento da história. Eu falei isso para uma amiga minha com três filhos, ah, não aguento mais isso aqui. Falei, pega uma hora do dia, cada um tem que escolher alguma história para contar. Vai pesquisar, então o filho e a filha são um pouquinho maiores, eles pesquisam, mas tem esse momento. E ela falou assim, nossa, está tão rico isso, que quando passar a pandemia, a gente vai continuar fazendo isso. Muito bem. Estou aqui admirada, estou babando aqui com vocês aí em casa. Professor, tem uma aluna lá de Guarulhos, a Aline, Andréia, e ela está dizendo que nunca devemos perder a esperança, a esperança de coisas boas, a esperança de dias melhores, a esperança de vida, a esperança de uma vacina contra a pandemia. Professor, a nossa negatividade, o nosso mau humor, enfim, reclamam de tudo, isso influencia na criação de nossos filhos, os futuros alunos? Com certeza. Vou dar um exemplo de um filósofo que eu gosto muito que se chama Teilhard de Chardin. E ele diz uma coisa muito fácil de entender essa história do mau humor. Dizia Teilhard de Chardin que tem três tipos de ser humano. O primeiro tipo é o desanimado, que é o contrário da esperança. Quem é o desanimado? Ai meu Deus, mais um dia, tá um calor hoje, detesto calor. Ai meu Deus, tá frio hoje, não gosto de frio, pavor de frio. Ai meu Deus, eu não gosto, sabe assim, eu não gosto de acordar cedo, eu não funciono antes das oito da manhã. Ai meu Deus, eu não gosto de dormir tarde, tenho pavor de ficar acordado até tarde. Ai meu Deus, eu não gosto da tarde. Quer dizer, a pessoa não gosta da manhã, não gosta da tarde, não gosta da noite, não gosta do sol, não gosta do sol, não gosta do cor. Esse é o desanimado, tudo tá ruim, tudo é difícil. Não, ele tá falando isso, mas se ele soubesse, se ele tivesse o marido que eu tenho, aguentar um chato o tempo todo, se ele tivesse, sempre ele tá pra baixo. Primeiro, primeira categoria então, desanimado. Segunda categoria, boa vida. Quem é o boa vida? É o que topa tudo e não faz nada. Fala assim, vamos fazer um grupo, vamos, vamos, vamos. Ué, a gente fez o grupo, você não foi, não foi, não foi, não foi, ele tá sempre animadinho e você nunca pode contar com ele. É uma pessoa meio oca assim. E o terceiro tipo, dizia Théa de Chardin, é o entusiasta. Olha que palavra bonita, eu gosto da etimologia, né? As palavras têm origem, cada uma delas tem um significado. O significado da palavra entusiasta significa cheio de Deus. Então, você passa Deus pras pessoas, né? Independentemente da sua religião, ou se você não tem nenhuma religião, mas você tem uma visão espiritual. É isso, você passa amor para as pessoas. Isso é um entusiasta. Não é gostoso você, você chegar assim num, né, sei lá, num restaurante, e aí a pessoa que vem te atender, dá um sorriso assim, olha hoje, o macarrão, a carbonara, tá delicioso, quer experimentar. O queijo da casa é uma, nossa que pessoa, você entra no táxi, o taxista fala assim, seja bem-vindo, se precisar de água tem aí e tal, sorriso das pessoas. É tão gostoso você ser tratado por gente assim, você vai comprar numa loja, né? Aí vai, ah, eu não sei, eu tô em dúvida, se eu coloco um vestido, é pra alguma ocasião especial? Não, é porque é um batizado. Olha, eu vou mostrar um vestido, aquela pessoa sorrindo pra você. Não é gostoso você receber gente bem-humorada? Se é gostoso, faça com o outro. Ética é isso. Faz pro outro o que você gostaria que fizesse pra você. Você gostaria que mentisse pra você? Não, então não minta. Você gostaria que te traíssem? Então não traia. Você gostaria que tivessem paciência com você? Porque às vezes a gente se perde. Você pergunta, né, você falou uma coisa e o outro, aí não entendi que você me falou, você podia falar de novo? Eu falo pros meus alunos, perguntem quantas vezes quiserem. Ninguém sabe mais do que ninguém. Eu posso ter estudado mais desse assunto. Desse assunto eu posso saber mais do que vocês. Desse outro vocês sabem mais do que eu. Não tem gente inteligente, gente burra. Não tem isso. Lembra que falava uma história de QI, coeficiente intelectual? Aqueles testes eram uma bobagem. Aquilo media um momento só. Hoje o mundo fala das múltiplas inteligências. Um sabe mais uma coisa, outro sabe mais uma outra coisa, outro sabe mais uma outra coisa. E é isso. É uma... O fluxo da vida faz com que a gente respeite um ao outro, né? É por saber que o outro pode acrescentar coisas na minha vida. Então, o mau humor, ele faz um mal para o outro, um mal enorme para mim mesmo. Eu tenho que buscar mudar isso, né? Primeiro, reconhecer. Eu sou mau humorado. O fato de eu reconhecer já é um grande caminho. Bem, então o que eu vou fazer para não ficar mau humorado? Então eu vou fazer um pacto comigo. Toda vez que eu for mau humorado com alguém, eu vou pedir desculpas depois. Eu percebi que eu dei uma patada, assim, uma coisa, eu vou pedir desculpas. Porque as desculpas vão fazer com que aos poucos eu vá percebendo que eu não devo agir dessa maneira. A gente tem que conversar com a gente. Às vezes o ser humano, que tem essa coisa genial que é a mente, você não conversa com você mesmo. Você conversa com um, com o outro, fala e você não para sozinho. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou tratando mal o meu marido? Porque eu estou desconfiada dele. Eu estou desconfiada porque tem uma vizinha minha que falou que ele encontrou com ele no shopping. Faz tempo isso. E aí ele fingiu que não viu porque estava com uma mulher. Eu não sei. Primeiro, talvez essa vizinha não tenha sido tão legal com você de contar essa história que ela não viu direito. E aquilo está martelando a sua cabeça faz dez anos. Pelo amor de Deus. Você está fazendo um pacto com a infelicidade. Ou quando você ouviu, ou você deveria ter dito para a sua vizinha, né? Você tem certeza do que você está dizendo? Você viu realmente? Era o quê? Quem era essa pessoa? Ah, não sei nem se era o seu marido. Por que você veio falar isso para mim? Porque a minha felicidade com ele está te incomodando, né? Ou você chegou naquele momento, senta e olha para ele e fala assim, olha, me falaram que você estava assim. Desculpa desconfiar de você. Eu não gostaria de desconfiar, mas eu fiquei com o coração tão apertado com isso, né? Agora, eu ficar remoendo coisas dentro de mim, aí eu fico mal-humorado. Aí eu começo a dar patada, a falar, porque eu não sentei e expliquei a situação. Minha gente, é tão melhor limpar as coisas do que acumular sujeiras. Uma vez, né? Essa história, eu gosto muito de gente mais velha. Eu tenho uma coisa com gente mais velha, assim, eu sou lá da Academia Paulista de Letras, tem gente de 100 anos, de 99, 98. E assim, a sabedoria. Eu estava numa missa lá no Rio de Janeiro, e duas senhoras, uma de 96 e uma de 93, as duas perto de mim, falando lá de um padre, que ia celebrar uma coisa, aí eu conversei um pouco com elas, vi, e chegou uma hora, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa, pessoal, qual é o segredo de viver tão bem, assim? Com esse sorriso lindo, tá? Ela falou assim, tomar meio cálice de vinho todo dia, porque o médico disse que afina ou engrossa o sangue, eu não sei se afina ou se engrossa, uma dizendo, aí a outra falou assim, eu também tomo meio, não, você toma um cálice inteiro e não conta para o médico, uma para duas amigas, né? Aí, ela falou, mas não é tudo que tem que contar para médico também, imagina que eu vou contar tudo, e eu falei, não, falando sério, esquece o vinho, o que que faz vocês verem tão bem? Aí essa senhora, a mais velha, falou assim, sabe, Gabriel, eu tomo banho de alma, você tem que tomar banho de alma, porque com 96 anos, meu marido já morreu, eu já perdi um filho, eu perdi irmã, eu perdi tanta gente, tanta gente já me traiu, tanta gente fez, se eu ficasse acumulando isso, eu ia viver com raiva do mundo, mas eu tomo banho de alma, eu tomo banho, corpo, quando você não toma banho no corpo, o corpo cheira mal, a alma é assim também, tem que perdoar as pessoas, tem que deixar passar, tem que, não complica a vida, banho, 96 anos, eu saí de lá, eu falei assim, nossa, banho de alma, vou tentar tomar banho de alma todo dia também, porque a gente guarda ressentimentos, você guarda a vontade de se vingar do outro, olha, com tudo aquilo que a gente pode fazer de bem, para que ficar martelando a cabeça com coisas ruins, não é? Muito bem, tem uma aluna, Joely, ela está dizendo que é maravilhoso ver a paixão e o amor do professor Gabriel pelos idosos, desse criança ele tem esse amor, essa paciência, o mundo precisa de mais pessoas como você, Obrigado, e tem uma outra aluna, a Mariana, ela faz medicina veterinária, ela pergunta, como levar esperança para a minha turma que estão pensando em desistir do curso? Vamos lá, por que a gente desiste das coisas? Eu sou da linha que a gente só desiste daquilo que faz mal para a gente, então o que faz mal para você, o que te coloca para baixo, você tem que desistir, porque eu tenho um amigo, por exemplo, que eu achava que era meu amigo, mas ele só me coloca para baixo, ele liga, ele fala mal de outros amigos para mim, ele fala coisas ruins, ele é preconceituoso com as pessoas, então eu desisto dele, ele fala, não, chega, eu vou desistir dele, porque nós estamos em outro nível moral, eu vou desistir dele, eu desisto de coisas que eu percebo que eu estou magoando as outras pessoas, naquilo que eu estou fazendo, então eu vou desistir daquilo, eu desisto de um emprego, quando eu me sinto humilhado lá, quando eu vou trabalhar chorando, quando aquilo faz mal para mim, eu vou arrumar um outro lugar, eu não vou passar a minha vida com as pessoas pisando em mim, isso eu desisto, agora desistir de um curso que pode me abrir as janelas das possibilidades, que pode me realizar humanamente, que pode me ajudar a aprender uma coisa linda, qualquer coisa, eu aprendi um pouco mais agora de tecnologia, eu confesso que o meu primeiro livro eu escrevia em máquina que não era elétrica, não sou tão velho assim, mas eu pareço uns 27, 28, quase uns 26, estou com 51, então eu comecei meu primeiro livro, eu lembro que foi o terceiro livro que era a máquina que apagava, que era a máquina elétrica, e os primeiros eu fazia com papel carbono, e você mandava para a editora e ficava, então quando começou essa história, não vai dar aula em casa, meu Deus do céu, como é que eu vou aprender a usar essas coisas, não vou aprender, aprendi tudo, é legal a gente aprender, é legal você ampliar um pouco o seu conhecimento, então se você está em um curso, veterinário, eu amo os animais, eu acho que tem Rousseau e Schopenhauer, são dois pensadores que falam muito da relação dos homens com os animais, que se a gente tiver uma relação bonita com os animais, a gente vai ter uma relação bonita com o ser humano, o processo da compaixão, da incompaixão, ele nasce dos animais, na relação minha com os animais, um homem que maltrata animal, ele vai maltratar o ser humano também, porque a sua insensibilidade é crescente, então você faz medicina veterinária, é uma coisa linda, que pode abrir possibilidades na sua vida, não, mas está difícil agora, está difícil aprender sozinho em casa, calma, calma, não sai com um barco no meio da tempestade, não toma decisão no meio de uma tempestade, respira, pensa um pouco melhor, tenta trabalhar a sua ansiedade, o seu aprendizado, calma, hoje eu estou dando aula mais na pós, mas eu tinha alunos no direito, quando eu estava no primeiro ano, com dificuldade de compreensão de texto, e porque ele é burro? Não, porque ele teve o ensino médio mais fraco, eu consegui entrar na faculdade, aí ia ler um texto, não entendia nada do que estava lendo, eu falei, eu nunca vou aprender, eu falei, vai, se você tiver paciência, você vai aprender, você não está entendendo esse texto, mas entende um pedacinho dele, vê se você consegue captar alguma coisa do texto inteiro, lê parte por parte dele, aos poucos você vai melhorando, e eu vi aluno assim, que eu dei aula no primeiro ano, juiz de direito depois, que no primeiro ano dizia, eu sou burro, sou a pessoa mais burra que eu conheço, então ninguém é burro, é que você não está acostumado a ler, você vai precisar se acostumar a fazer isso, então, paciência, não toma decisão em um momento de crise, o chato depois fala assim, poxa, que pena que eu larguei naquela época, hoje eu podia estar com uma outra profissão também, estar com uma outra possibilidade da minha vida, então não joga fora coisas que te fazem bem, joga fora coisas que te fazem mal, o que faz mal joga fora, agora o que te faz bem, mesmo com o sofrimento, com o sacrifício, a gente não deve jogar fora não. Muito bom professor, tem a aluna Amanda, ela é do curso de gestão de qualidade, ela disse que agora nesse tempo de pandemia, criou um problema no meio de casa, as crianças foram muito acostumadas ao consumo, a consumo a consumo, hoje dentro de casa elas não consomem, como fazer reaprender os brinquedos, as brincadeiras de antigamente, e tem uma segunda pergunta dela também, pode ser duas? Pode, claro. Ela não consegue perdoar, não, não perdoar, mina a esperança? Claro. Ela não consegue perdoar o pai dos filhos, que após o divórcio, os abandonou financeiramente, afetivamente, já tentei, mas não consigo. Vamos limpar a alma, vamos limpar, veja, limpar a alma não significa lutar pelos nossos direitos, então, muitas vezes, a pessoa, ah, não, então eu entrei com uma ação por alimentos, agora eu desisto da ação, não, você pode lutar por aquilo que se acredita, a justiça existe para isso, agora você tem que limpar a sua alma, e tentar lembrar das coisas lindas que você viveu com essa pessoa, é muito comum, às vezes, numa história de amor, você viveu 10 anos com alguém, 15 anos com alguém, e é claro que houve momentos lindos nessa trajetória, aí você parou, aí você fica com ódio daquela pessoa, porque você foi trocado, porque você foi não sei o quê, não faz isso com você, porque o outro já está, e de repente, assim, mas como? Ele disse que era para o resto da vida e arrumou outra, acontece, é doloroso, claro que é doloroso, ninguém gosta de ser trocado, significa que você seja feia, má, ruim, feio, não é isso, às vezes, aconteceu alguma coisa naquela trajetória, algumas pessoas têm maturidade e reinventam, quantas histórias de ex-maridos que ficam amigos, cada um tem o seu novo companheiro, sua nova companheira, tem filhos e tal, e você tem aquela maturidade de transformar o tipo de amor, é lindo, a história de amor do meu pai com a minha mãe, é deslumbrante, apaixonados até o final da vida dele primeiro, agora da dela, mas deu certo ali de terem só uma história, e há outras histórias que separou, foi viver uma outra, e aí eu fico a minha cabeça martelando, eu não perdoo, aí eu fico vendo as redes sociais para ver se ele está feliz ou está infeliz, se ela está feliz ou está infeliz, eu não estou fazendo mal para o outro, estou fazendo mal para mim, eu estou destruindo um espaço sagrado que há dentro de mim, eu tenho que olhar para mim mesmo e falar assim, foi, deixa o pássaro voar, ah, mas na despedida ele poderia ter ajudado um pouco mais, poderia, não ajudou, foi, foi, vai para a vida dele, a vida, nossa vida é muito curta, para a gente desperdiçar um pedaço dela com raiva de alguém, eu digo isso para vocês, e para mim também, eu também já sofri muitas vezes na vida, de traição de amigos, de pessoas, né, época que eu tive na política, assim, tipo, meu Deus do céu, olha o que essa pessoa fez, como ela mentiu, naquele momento, instantaneamente, eu vou me vingar dela ainda, mas aí passam, não, que isso, deixa, deixa ela viver a vida dela, eu vou viver a minha, eu vou valorizar as coisas lindas que eu tenho, né, então, a primeira questão é essa, é olhar para a gente mesmo, valorizar as coisas bonitas que a gente teve, limpar, toma banho de alma, e com relação ao consumo, eu tenho uma expectativa, inclusive, que o mundo fique um pouco menos consumista, depois dessa pandemia, que a gente saia um pouco mais maduro, que as crianças aprendam um pouco mais com isso, né, eu vivi uma infância que a gente não tinha tanta coisa, hoje as crianças ganham, né, no Natal, 40 brinquedos, 30 brinquedos, que a gente ganhava até os 15 anos, eles ganham num único dia, num único dia, aí você não tem vínculo afetivo com nada, com uma coisa, eu, 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 eu quando ganhei aquele, aquele negócio, não sei como chama, que fazia assim, né, para abrir e fechar do outro lado, nossa, eu ia dormir e sonhar, porque era um, era um, era Natal, aniversário, dia das crianças, ninguém ganhava presente, né, e você ficava esperando aquilo, tal, e hoje a gente vai sufocando os nossos filhos com isso, um pouco é pela culpa que a gente tem, como você não tem tempo para os seus filhos, você vai dando o que eles querem, vai dando brinquedo, vai dando coisa, tal, para, mas não é isso, né, talvez esse momento de pausa, de vírus, de silêncio, né, tem tantos, saiu um documento, está em PDF, né, quem está com internet, tem uma fala do Papa Francisco, que fala dos enfermeiros, né, dos médicos, dos, dos, dos limpadores de rua, enfim, das pessoas, mas que ele fala o que se pode aprender no pós-pandemia, e uma das grandes questões que ele coloca, que é uma questão filosófica, assim, como é que eu sei na minha vida o que que é essencial e o que que é acidental, e como é que eu consigo valorizar o que que é essencial, o que que é essencial, é o brinquedo que eu dou para o meu filho, não, isso é acidental, o beijo que eu dou para o meu filho é essencial, como é que eu consigo separar essas coisas na minha vida e valorizar aquilo que é essencial, eu sei, eu falei isso, essa história, né, do pai dos meus filhos, tal, tal, eu sei que é muito difícil, é muito difícil, quando uma parte da relação trai a outra, mente, vai embora, assim, porque é o amor eros, né, é a forma de amor mais voluptuosa, mais enlouquecedora, então eu estou dizendo uma coisa que não é fácil, é um exercício, porque a raiva que você tem naquele momento, você fala assim, meu Deus, eu fui tão legal, eu fui tão correto, e ela fez isso comigo, por que que ela, é natural que a gente tenha esse sentimento no momento, mas aí depois tem isso aqui, que chama razão, tudo bem, foi a escolha dele, não é a minha escolha, eu sempre digo, Viviane, na minha opinião, que fidelidade, você não tenha o outro, você tenha você mesmo, você é fiel, porque você teve esse compromisso, tem uma história linda da Penélope com Ulisses, uma história mitológica, e Penélope se casa com amor, com Ulisses, mas ele vai para a guerra, e ele demora 20 anos para voltar da guerra, e o pai dela, alguns anos depois, já falou, não, você vai arrumar alguém, não é possível, ele deve ter morrido, aconteceu alguma coisa, e ela, para não desagradar o pai, ela resolve costurar, ela vai fazer um tecido, e ela diz, quando estiver pronto, eu me caso então, e ela vai costurando o dia todo, as pessoas vêm costurando, e a noite, ela descostura, e isso vão 20 anos, ele volta, e ela está ali, com todo aquele amor, esperando por ele, as pessoas falam assim, nossa, Penélope foi fiel a Ulisses, não, ela foi fiel a ela mesma, então, se o seu ex-companheiro, ou sua ex-companheira, te traiu, é um problema deles, doeu em você, tudo bem, mas não foi você que fez isso, você precisa cultivar, os seus melhores sentimentos, professor Gabriel, aqui, são centenas de mensagens, a gente não vai conseguir ler todas, mas muitas, parabenizando, o momento está sendo maravilhoso, você fala com uma calma, que está a esperança, está a tranquilidade, essa serenidade, que é necessário, tem aqui uma aluna de educação física, eu tentei aqui no WhatsApp, localizar o nome dela, eu não consegui, mas ela diz, parabéns, professor Gabriel, a esperança nos move, para atingirmos nosso sucesso, vibrar positivamente, e ter iniciativa, de realizarmos algo, é importante? Claro, você vê o pessoal da educação física, hoje, quem trabalha como personal, está sofrendo, porque algumas pessoas, são conscientes, e não estão tendo aula, e pagam, as pessoas que tinham, como pagam, as pessoas que iam fazer faxina na casa, tem muita gente consciente, fala assim, olha, como eu não perdi o meu emprego, eu trabalho nessa área, eu não vou deixar a pessoa, que dava aula para mim, sem receber a pessoa, então assim, é um momento difícil, para essas áreas, as academias de ginástica, estão fechadas, as escolas, não estão contratando, nesse momento, mas é uma área tão bonita, tão legal, você trabalhar, com esse desenvolvimento, do corpo humano, essa compreensão, do que significa, atividade física, na minha vida, esses conceitos novos, de wellness, de qualidade de vida, é muito legal isso, agora, você precisa se alimentar de esperança, a gente tem que acordar, e tirar a sujeira da infelicidade, desde a manhã, você tem que olhar, e falar para você mesmo, eu vou afastar, esse isolamento da minha alma, o isolamento, ele é social, não é humano, não é um isolamento afetivo, e o isolamento individual, ele não é uma coisa boa, a solidão, é uma coisa boa, solidão, ela é, ela é um processo meditativo, quando eu converso, comigo mesmo, é bom que em alguns momentos, eu fico sozinho, e a pandemia, poderia me ajudar, isso também, aí eu olhar, para as minhas escolhas, para o meu passado, para a minha vida, isso é uma coisa positiva, agora me isolar, de mim mesmo, me isolar dos outros, é uma coisa ruim, então, olhar a esperança, nessa perspectiva, primeiro que tudo passa, e depois que assim, para de querer coisas, que você não tem, nesse momento, valoriza aquilo, que você tem, nossa, eu adoraria, estar na praia hoje, tomando um sol, não tenho a praia, mas, na sala de casa, tem um pedaço, que pega sol, então, eu vou deitar ali, na sala de casa, naquele momento, eu vou pegar, é o que eu tenho, mas eu não vou deixar, de receber o sol, porque não dá, para eu ir para a praia, nossa, queria morar, num prédio, que tivesse piscina, pelo menos, mas você não mora, num prédio, que tem piscina, e talvez, quem mora, num prédio, que tem piscina, queira outra coisa, que tem essa loucura, do ser humano também, eu sempre quero, o que eu não tenho, quando você tem aquilo, quem está sozinho, adoraria estar com alguém, quem está com alguém, adoraria estar sozinho, adoraria, ter que aguentar o meu marido, ter que aguentar o não sei o que, e quem está sozinho, para o pior que fosse a pessoa, eu queria estar com alguém, então, isso é uma deturpação, um pouco da gente, de você, tem uma palavra bonita, dos históricos também, a gente começou falando dos históricos, chama eudaimonia, eudaimonia, significa, a felicidade está dentro de mim, ela não está em outras coisas, está em mim, essa felicidade, eu tenho que olhar dentro de mim mesmo, e cultivar aquela felicidade, estava falando do, do Don Quixote, dessa obra linda, do Miguel de Cervantes, ele escreveu isso preso, ele estava preso, quando ele começa a escrever o Don Quixote, e preso por causa de guerra, em 1600, e aí ele começou a ler na prisão, livros de cavalaria, por isso que tem a história do cavalo, ele vai lutar com moinhos de vento, mesmo uma pessoa presa, ela tem uma liberdade na alma, então, eu estou preso em casa, por causa da pandemia, eu estou preso, exercita isso, eu dou muita sugestão, para as pessoas que querem meditar e não conseguem, pensar, escreve, mesmo que você não escreva muito bem, faz um diário da pandemia, como é que eu acordei hoje, o exercício da escrita, Cláudio Despectos dizia assim, eu escrevo para entender o mundo, e para me entender dentro do mundo, busca algum elemento que te dê calma, tem gente que é escrevendo, tem gente que é ouvindo música, deita no chão em algum lugar, ouça música, tudo isso para expandir a sua alma, tem aqui o aluno Wellington, está aplaudindo, mandando corações, quase todos estão fazendo isso, estão amando, estava ansioso pela palestra de esperança, e ela está superando todas as expectativas, e eu estou aqui emocionada do lado dele, babando, o Wellington está dizendo o seguinte, está faltando amor ao próximo, e também o exercício de nos colocar no lugar do outro, é, Wellington, essa palavra tão bonita, que chama alteridade, me colocar no lugar do outro, eu escrevi algumas coisas no começo, vocês lembram que no começo da pandemia, as pessoas lotavam supermercados para comprar papel higiênico, lembra disso? Nossa! Eu falei assim, mas quem que criou essa teoria, que se você encher de papel higiênico a sua casa, vai acabar com a pandemia? Uma loucura! Aí as pessoas iam pensando nelas, assim, não vai faltar papel higiênico, se você usar ou comprar o papel higiênico, você vai usar, mas eu quero, eu estava ainda aqui na faculdade, conversando com professores do mestrado, ainda estava tendo aula antes de suspender, e aí um falou assim, nossa, estão mandando a gente lotar, dispensa, porque pode acontecer alguma coisa e tal, foi assim, nós que somos professores universitários, a gente tem a obrigação de não fazer isso, porque se a gente estudou tanto, em tese, a gente tem mais informação, se nós fizermos isso, vai ficar faltando, se as pessoas forem conscientes, responsáveis, só comprarem aquilo que elas precisam, isso é alteridade, deixa eu me colocar no lugar do outro, deixa eu imaginar o outro, eu digo muito isso, quando eu trabalho com formação de professores, às vezes vem um aluno tão desesperado, mas minha mãe ficou doente, não deu para trazer o professor, vai e inventa outra mentira, eu falo assim, não faça isso, isso pode ser verdade dele, se coloque no lugar dele, e essa palavra amor, é a palavra mais bonita que pode existir, não tem nada mais lindo na alma humana, na vida humana, na experiência humana do que amor, qualquer forma de amor, o amor ele é expansionista, ele expande a minha alma, o amor ele me retira da multidão, e me faz sentir único, é como assim, você imagina que você está no metrô, você está no ônibus, você está andando, aquele monte de gente, ninguém te conhece e tal, aí você chega em casa, vem o seu filho correndo, mamãe, pronto, é aquilo, você vai viajar, você sabe que se você morrer, você não vai fazer diferença para um monte de gente, mas para sua mãe você vai, então é ela que te identifica, é o amor que me faz ser diferente, e eu tenho esse amor individual, e eu tenho um amor humanista, um amor pela humanidade, uma preocupação com a humanidade, o meio ambiente, as discussões ambientais, elas vêm de uma reflexão do amor, quando eu penso no amor nessa perspectiva, eu tenho que deixar um mundo melhor, para as pessoas que virão depois de mim, mesmo que a terra não me agradeça, eu não vou estar mais aqui, mas não importa, eu estou fazendo a minha parte, amor pelos animais, eu no começo desse ano perdi um cachorro meu, eu tenho três cachorros, tem uma vira-lata linda, tinha um labrador que morreu, e uma West, eu ganhei o labrador e a West, e ele morreu com 10 anos, o Vitório, nossa, mas eu sofri, 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 as pessoas falam assim, mas não é estranho o homem sofrendo, porque um cachorro morreu, eu falei, estranho eu não sofrer, eu escrevia, ele ficava deitado aqui do meu lado, o tempo todo, junto comigo, minha mãe chorou horrores, quando morreu o Vitório, já estava doente, eu acredito que o Vitório morreu, eu falei, mãe, a gente sofreu junto, acho que eu nunca mais vou querer um outro cachorro, porque sofre demais, eu falei, mas o homem não chora, né, Chalita, o que é isso? Nós somos sentimentos, nós somos seres com capacidade de amar, de amar as pessoas, para que você matar suas emoções, matar sua sensibilidade? Não, não, macho, não, você não tem que ser macho, você tem que ser homem, na integridade da palavra, na consciência desse elemento interrelacional, então você tem que amar a natureza, olha São Francisco de Assis, né, meu irmão Sol, minha irmã Lua, minha irmã Morte, irmão Lobo, nem de Lobo ele tinha medo, ele achava que o amor era tão forte, que você acalmava qualquer criatura vivente, né. Tem aqui a aluna Rosângela, faz administração, ela está muito realizada por assistir sua palestra, está sendo um novo manual na minha vida, vou me esforçar para fazer a prática, para acabar com o meu mau humor. Opa, que bom, Rosângela. Vamos ver, né, é importantíssimo, né. Vai dar certo. Tem aqui uma outra aluna, que ela tinha, ela perdia, bom, eu estava tão amacurado, portanto, que já vivi e perdi minha melhor amiga e irmã, que tinha 20 anos. Minhas amizades que confiavam tanto me traíram. Minha mãe também sofreu tanto, e em certo tempo falou que a minha culpa era minha e dos meus irmãos. Já estava decidida a mudar, estava agindo mal, me fechando em tudo. Mas hoje você guarda, tomar banho com água, obrigada. Tomar banho de alma? É, de alma. Então, assim, ela estava num processo muito negativo, achando que tudo estava contra ela. E se passou a esperança. Não, essa aluna, ela não pôs o nome aqui, deve estar aqui em cima, às vezes ela já fez outra pergunta. É a Janaína de Educação Física. Janaína, sabe que é uma coisa assim, que eu falo para você e para mim também, porque é engraçado isso, né, a gente não é perfeito, todo mundo tem, nós somos seres imperfeitos, nunca nós seremos perfeitos, né. Mas tem uma coisa que é fundamental, a gente aprender, né. Eu não mando no outro. Eu não mando no humor do outro, eu não mando nas atitudes do outro, eu não mando nas traições do outro, eu não mando na bondade do outro, mas eu tenho que mandar em mim. Então, possivelmente, você vai conviver com outras pessoas que vão te trair ainda na sua vida, mas isso, primeiro, não significa que todas as pessoas traiam, que todos os amigos vão te trair, e que nem você deva trair. Então, eu não consigo, assim, determinar quem é o outro, eu não consigo mudar as outras pessoas. Esse é outro equívoco, quando eu amo muito alguém, e aí, ah, eu estou namorando, e a minha namorada é muito violenta. Ah, não, mas ela vai mudar, eu vou fazer ela mudar o amor, não. Esquece isso. Assim, a gente não muda o outro, a gente muda a gente mesmo, né. Então, eu tenho que ter uma força comigo mesmo, e falar assim, olha, essas pessoas vão me magoar, esses amigos, outros amigos, né, que eu venha confiar, pode ser que eu me magoe com eles, mas isso não vai mudar a minha atitude de crença no ser humano, de crença na vida, porque eu faço a minha parte nisso, e é isso que vai me dar paz. A gente tem que buscar essa paz, mesmo nas adversidades, nos momentos difíceis da vida, como é que você encontra essa paz? Você olha para você mesmo e fala assim, não, calma, calma, primeiro, assim, cuidado também com a sofoca, essa história de amigo que traiu, eu já quase perdi a amizade linda, assim, por acreditar num outro que me disse uma coisa, eu falo, não, é tão triste que você está me dizendo, que eu não vou nem perguntar para ela, né, e de repente não era aquilo, ou a intenção da pessoa não era aquela, coloquem na cabeça, a gente não muda as pessoas e ninguém é perfeito, você também não é perfeito, quando você olha, ah, mas eu vejo a fulana de tal, ela poderia assim, talvez ela diga a mesma coisa da gente, então eu tenho que olhar para as minhas imperfeições e tentar lapidar essas minhas imperfeições, para compreender essas minhas imperfeições e para me perdoar inclusive quando eu erro, porque às vezes a gente erra também, eu digo coisas que eu não gostaria de ter dito, eu falo coisas que, poxa vida, por que eu falei dessa maneira, eu não poderia ter dito de uma outra maneira, por que eu magoei uma pessoa que é tão, eu tenho que olhar para mim mesmo também e trabalhar com as minhas imperfeições, né? muito bem, muito bem, tem aqui a Luna Bruna, ela é estudante aqui da Uninob de Santo Amaro, a questão dela é a seguinte, ela foi diagnosticada com déficit de atenção, e agora como ficam as coisas na faculdade, ela está casada, tem marido, uma filha de dois anos, e precisa de muita atenção, ela está ficando quase louca, como ela foca? Não, déficit de atenção é uma coisa super, eu quando era criança, eu também fui diagnosticado com déficit de atenção, com hiperatividade, eu fazia 50 coisas ao mesmo tempo, não é um problema isso, a gente tem que buscar, você tem que encontrar o seu jeito, né? Não, então quando eu estou lendo, eu vou e fico disperso, você fica disperso depois de uma página, lê uma página só, só o momento que você se concentra, para um pouco, levanta, faz outra coisa, volta e continua fazendo aquilo. Ah, mas eu estou vendo aula, pela internet, e aí de repente eu fico desatento. Se a aula ficou gravada, ouça a aula de novo, veja a aula de novo, se não, anota coisas do lado, por exemplo, para mim, eu fui trabalhando isso também, mas eu gosto muito de ouvir a história das pessoas, mas dependendo, quando não é uma história da pessoa, a pessoa está contando uma outra coisa, ou está dando uma aula, eu ficava um pouco, eu desenhava para ficar prestando atenção, parecia até falta de respeito, você está desenhando, mas o fato de eu estar desenhando, era por causa da hiperatividade, então eu estava mexendo uma coisa e outra coisa, isso me ajudava a concentrar um pouco, então a gente vai buscando o jeito para isso, aí você está casada, que legal, você foi construindo a sua vida, a sua história, quantos artistas tiveram problemas de hiperatividade, déficit de atenção, o Tom Cruise, que conta as histórias dele do começo, a dificuldade que ele tinha de decorar, por causa do déficit de atenção dele também, é o Tom Cruise, conseguiu, volto à ideia de imperfeição, todo mundo é imperfeito, cada um tem alguma coisa assim, que isso é mais difícil, isso é mais fácil, é de um jeito, do outro jeito, agora quando a gente aumenta, aí sim, aí ele é bloqueador, então a minha hiperatividade vai me bloquear totalmente, quem é bipolar, bipolar tem tratamento, então a pessoa vai morrer porque é bipolar, não, ela vai ter que, em alguns casos, ter uma ajuda psicológica, em outros casos, uma ajuda psiquiátrica, vai ter que tomar remédio e tal, e vai achando o seu foco ali, para não ficar eufórico demais no momento, desesperado demais no outro, mas são elementos da nossa alma, da alma humana, e eu acho que, assim, Deus talvez tenha nos feito imperfeitos, para que a gente precisasse uns dos outros, eu acho que a constituição humana, está muito ligada a isso, para que a gente tenha essa consciência, olha, eu preciso do outro, viver é precisar do outro o tempo todo, a gente não consegue viver sem conviver, essas imperfeições me ajudam a isso, senão eu seria um Deus, não seria um homem, se eu não precisasse de nada. Muito bem, professor Chalita, tem uma aluna aqui, chamada Jennifer, ela faz fisioterapia lá na Vila Prudente, ela está dizendo que ela está, ela e os pais dela assistindo agora a palestra, e ela mandou até a foto, que os pais são seus fãs, do livro que você aqui escreveu, carta aperta para a minha mãe, então eles estão emocionados, está sendo uma grande alegria, de poderem partilhar com ela, aluna da Uninove, tendo você como palestrante, no nosso encontro de hoje à tarde. Jennifer, Jennifer, te viso terapia. Jennifer, eu sou tão grato aos fisioterapeutas da minha mãe, porque minha mãe, quando ela foi internada, ela teve que ser entubada, né, e ela ficou um tempo entubada, aí fez a tráqueo, e foram os fisioterapeutas que ajudaram a minha mãe, né, com a tráqueo, a tirar o tubo, a colocar a tráqueo, e que faziam todos os exercícios com ela, e minha mãe voltou a falar, junto com a tráqueo, mas tinha que colocar uma válvula, né, então ela pôde me dizer que me amava, e assim, a fisioterapeuta que estava do lado dela, foi uma coisa tão impressionante, é tão bonita, a gente precisa, né, pensar nas profissões, com o poder que essas profissões têm, para ajudar as pessoas, né, é tão interessante isso, eu já precisei de fisioterapia, quando eu machuquei o joelho, quando isso, mas eu nunca tinha tido essa experiência do fisioterapeuta de UTI, né, que, né, é uma especificidade, eu falei assim, nossa, a hora que tirou, né, o tubo para colocar tráqueo, né, antes, primeiro ela ficou sem nada, é que ela não conseguiu, precisou dar tráqueo, mas, né, o rei aprender, a fonoaudióloga também, né, ela voltando a falar, voltando a comer, né, meu aniversário, que eu pude dar bolo para ela, assim, graças, a fisioterapeuta do lado, a fono do lado ali, uma profissão tão linda, eu acho que vocês, quando, eu falo muito dos meus alunos de direito, eu dou aula para o pessoal do direito, né, você precisa pensar na sua profissão, com a bondade que você pode trazer para o mundo com a sua profissão, quando eu falo para juiz, para delegado, para promotor, para advogado, olha o poder que você tem nas mãos, mas isso é qualquer profissão, qualquer área que você tem na vida, as enfermeiras, os enfermeiros, né, você chegar e devolver um sorriso para aquela pessoa, no momento que ela está mais vulnerável, como é que a gente tem isso, enfim, e esse livro eu escrevi quando minha mãe fez 70 anos, em homenagem a ela, né, eu vou escrever um outro livro para ela agora também, porque minha mãe, minha mãe está em mim hoje, né, mas é, assim, acho que, eu sou muito da minha mãe e do meu pai, né, eu tento ser a serenidade do meu pai, meu pai era um homem profundamente sereno, tinha uma paciência com as pessoas, tinha um jeito, e minha mãe era um vulcão de amor, de paixão, de coisa, que delícia que era deitar no colo dela, ela passa a mão, contar a história, eu contar a história para ela, e ela ia em todas, né, quando eu defendi um doutorado, defendi outro doutorado, quando eu ganhei prêmio de educador do ano, assim, ela olhava, assim, às vezes eu, eu levava minha mãe em palestra, né, palestras mais, assim, quando eram mais técnicas, ela ia, e eu fui, gostou, mãe, nossa, você fala muito lindo, meu filho, o que que eu falei? Eu não entendi nada, mas era tão lindo aquilo, tão legal você estar com seus pais, valorizar os seus pais, obrigado pelo carinho. Também tem a aluna Letícia, também aluna de fisioterapia, lá do campus, aquela notícia do campo, ela está arrepiada, está nas nuvens com as suas palavras, que está trazendo paz ao coração dela, era isso que eu estava precisando, ouvir para mim, ouvir, me anima um pouco nesse tempo de pandemia, então você está levando esperança, com certeza. Obrigado, que vão. Tem uma aluna aqui, só não consigo saber o nome dela aqui, é o Rinaldo, desculpa a demora, ele gostaria de saber o que devo fazer nessa fase de pandemia, em que me encontro em casa, afastado da empresa, com meu contrato de trabalho suspenso, para que eu não entre em pânico, de não ter dinheiro para apagar as contas, sou gerente de ventas, e uma concessionária de automóveis, e amo o que faço, e até a minha pressão alterou, a pressão alta e estresse, estou no final do meu curso de gestão comercial, e ele está tentando ter mais esperança para enfrentar tudo isso, ele está muito estressado e ficando depressivo, é Rinaldo. Rinaldo, não é só você, a primeira coisa para você encontrar a paz, você fala assim, não sou só eu, não sou só eu, olha a quantidade de gente que está na mesma situação que você, você parece que não foi demitido, não foi demitido, pode até vir a ser demitido, quantas pessoas foram demitidas, mas como é que eu vou pagar as minhas contas, calma, primeiro cuida da sua vida, e da sua saúde mental, você falou uma coisa legal, eu amo o que eu faço, então é tão legal a gente trabalhar em alguma coisa, que a gente ama o que a gente faz, essa área de venda de automóveis, é uma área que está sofrendo horrores, os países que começaram a abrir, que foram responsáveis no fechamento, já estão voltando assim, a Alemanha está bem, a Coreia do Sul abriu com tudo e voltou um pouquinho, a Itália já está bem, a Espanha está abrindo para o turismo todo, está voltando a isso, então vai voltar também, você tem que olhar para você mesmo com essa convicção, vai passar, todo mundo nesse período, tirando mercado financeiro, banco, assim, esses nunca perdem dinheiro, mas todo mundo perdeu dinheiro, todo mundo nas suas áreas, do palestra em tudo quanto é lugar, desmarcaram todas as palestras, vou ficar desesperado, não, mas graças a Deus, eu sou professor também, tenho condições, mas assim, mesmo assim, perde muito dinheiro, porque você está acostumado com o tipo de vida fazendo isso, todo mundo está passando por isso, quando a gente se coloca junto com o mundo, não, não sou só eu, todo mundo, e talvez você tenha até coisas que outras pessoas não têm, uma reservinha pequena que seja, não vou conseguir pagar essas contas, vou ter que escolher as contas que eu vou pagar, eu sou sócio de um núcleo lá, Casa do Saber, e a gente não tem mais nenhum aluno, e aí a reunião do sócio, assim, não, a gente vai mandar os funcionários embora, eu falo assim, não, não vai mandar o funcionário embora, a gente não vai pagar aluguel, infelizmente, a gente vai ter que negociar esse aluguel, porque a pessoa que nos aluga tem condições, agora aquele funcionário só tem aquilo, para eles a gente não vai tirar o salário deles, vamos atrasar as outras coisas, você vai escolhendo coisa na sua vida, por quê? Vai passar, depois vai abrir de novo, a gente vai ter aluno de novo, então a gente tem que, às vezes o nosso sofrimento, a gente sofre pelo sofrimento, e o sofrimento nem será tudo aquilo, então você tem uma angústia tão grande, que você vai adoecendo por causa disso, você falou, estou ficando deprimido, a depressão é uma doença muito séria, essas três doenças da alma, uma do passado, uma do presente, uma do futuro, depressão do passado, ansiedade do futuro, estresse do presente, eu tenho que controlar a minha alma, para não permitir ficar assim, eu preciso me equilibrar com isso, essa semana que faleceu a minha mãe, as faculdades que eu dou aula, se não quiser dar aula essa semana, fica tranquilo e tal, eu falei, não, eu vou acordar triste, mas eu prefiro dar aula, eu prefiro fazer, aqui é a Uni9, se não quiser vir, fica tranquilo, eu falei, não, não, eu quero ir, porque assim, eu fiz tudo o que eu podia fazer pela minha mãe, amei profundamente, estou triste, claro que eu estou triste, saindo daqui, eu vou lá para encontrar, vou ficar no Jesus interior lá com a minha tia, fiz exame do Covid, preocupado com a minha tia, com a idade dela, embora eu tenha tomado todos os cuidados, mas a gente tem que redobrar os cuidados, também com isso, eu falei, não, vou dar amor para ela, mas vou trabalhar de lá, por quê? para que você não, se eu ficar, eu estava escolhendo a foto da minha mãe, para postar, não sei o que, aí eu fiquei olhando os vídeos dela, eu falei assim, não, eu vou parar de olhar o vídeo, vou olhar de vez em quando, porque, se não, eu vou cultivando uma coisa, que pode ser linda, meu pai morreu faz 20 anos, hoje eu lembro do meu pai, é lindo lembrar do meu pai, não dói, é uma admiração, uma saudade, uma vontade, mas não dói, minha mãe dói muito, então, eu preciso olhar dentro de mim mesmo, e prestar atenção, o que que está fazendo com que eu vá para depressão, vá para ansiedade, como é que eu consigo trabalhar com isso? Isso vale para aquilo que você falou de depressão, e que as pessoas que estão lá também, como é, não, Xalita, cara, eu acordo, eu estou acordando no meio dia, porque eu sei que eu não vou trabalhar mesmo, não faça isso, faça uma rotina dentro da sua casa, aí tem amigo, que não, eu fico o dia inteiro na Netflix, não faça isso, nada em exagero é bom, nada é bom, não, mas eu fico o dia inteiro lendo um livro, não leia um livro o dia inteiro, você vai enlouquecer, não leia o dia inteiro, eu rezo o dia inteiro, não rezo o dia inteiro, organiza a sua vida, vai lavar louça, eu não estava acostumado a lavar louça, então vai lavar, mexe com outras coisas, a gente tem que mudar as atividades que a gente faz, dá uma organização na sua própria vida, eu vou, a partir da manhã eu vou fazer isso, vou fazer só abdominal dentro de casa, vou fazer algum tipo de atividade, eu preciso buscar elementos, senão eu vou deprimir, se eu ficar dormindo até meio dia, e acordo e começo a ver filme, como? aí durmo um pouco à tarde, ver filme sem parar, como pipoca sem parar, como comida sem parar, eu vou enlouquecer, eu preciso buscar uma disciplina dentro de casa também. Muito bom, tem a Neide, ela é do curso de gestão de serviços jurídicos, ela tem 56 anos, ela vai estar concluindo o curso, ela queria saber o que você acha de uma pessoa de 56 anos, está ativa, participando, e ela disse que a Uninove está de parabéns, a Uninove não é 10, ela é mil, por proporcionar esses encontros, tanto esse apoio aos alunos, envolvendo os familiares nesses encontros, e também, ela disse o seguinte, meu amor fraternal por você, Chalita. Obrigado. Filosofia abre a mente. Opa, coisa boa, 56 anos é uma menina, Platão dizia que a gente sai da caverna aos 50 anos, então você está saindo da caverna agora. Eu tive aluno, que defendeu mestrado com 86 anos, 87 anos, então 56, que legal, que você pode fazer uma faculdade com 50 anos, com 50 e poucos anos, com 60. Esse aluno meu, que defendeu mestrado com 86, ele voltou para a faculdade com 60 e pouco. A mulher dele, os dois filhos morreram no acidente de carro, e aí, aliás, ele não voltou para a faculdade, ele foi fazer supletivo para terminar o ensino médio, para voltar para a faculdade, e defendeu mestrado. Enfim, então, imagina, a gente tem que viver intensamente cada momento da vida, não tem, quanto mais a gente usa a cabeça, menos doenças de cabeça a gente tem, menos doenças de alma que a gente tem. Então, vá em frente, sucesso na sua profissão. Tem aqui uma mensagem do aluno Rodolfo Azevedo, ele é mestrando, não sei se ele é seu aluno, dizendo, como é bom ouvir o professor Chalita falar. E assim, são inúmeras perguntas, todos te parabenizando muito, tem uma aluna aqui pedindo, por favor, que eu faça a pergunta para você. É Cristiane, ela é, doutor Gabriel Chalita, é muito tranquilo, gostaria de saber como ele consegue, ser essa pessoa tão calma e serena. Faça a minha pergunta, por favor. Olha, eu acho assim, eu falei que eu me inspiro muito no meu pai, meu pai tinha uma serenidade, nossa, eu lembro quando morreu meu irmão, esse de 21 anos de idade, de assistente de automóvel, de carro, meu pai agradecia a Deus pelos 21 anos de convivência com o filho, eu tinha 15, eu olhava assim, meu Deus, será que ele não está sofrendo? É claro que ele estava sofrendo, mas ele tinha uma serenidade diante da vida, e eu tento cultivar isso, não é que, tem momentos que eu sofro muito, a doença da minha mãe me levou a sofrer muito, eu confesso assim, porque eu tinha tanta esperança, em vários momentos que ela foi melhorando, quando ela voltou a falar, a comer, nossa, agora vai, eu estava numa coisa assim, eu chego no hospital um dia, o médico falou assim, olha, infelizmente ela, teve um outro complexo infeccioso e tal, e ela está sedada hoje, vamos lutar, vamos lutar, eu falo, ai meu Deus, não acredito, e no dia anterior a gente falando, e ela querendo ir, então assim, nessas horas, você tem que buscar uma paz dentro de você mesmo, e assim, saber que você não é dono do mundo, você não é dono da vida das pessoas, você não é dono nem da sua vida, o Fernando Pessoa tem o início da tabacaria, do poema, que ele fala assim, eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, aí vem, a par disso, eu tenho todos os sonhos do mundo, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo, então, eu tenho que ter essa compreensão de que eu não, eu não sou nada, e eu tenho que olhar para as coisas que eu não consegui conquistar, com serenidade também, eu tenho que olhar para as derrotas que eu tive, que eu tenho na vida, com coisas que não dão certo, trabalhar as minhas expectativas, com serenidade, algumas coisas dão certo, outras não dão certo, esse era um ano para mim, que estava dando certo, a tradução dos meus livros para vários países, eu tinha evento na China, na Alemanha, incrível, nossa, quando começou a fechar os meus filhos, meu Deus, justo agora, é justo agora, vai atrasar, pode desmarcar, pode não dar certo, mas olha quantas coisas estão dando certo, olha poder estar aqui e falar com vocês, como dá certo, poder dar aula para os meus alunos, poder escrever, poder, a gente tem que, a serenidade é isso, há coisas que eu tenho o poder de mudar, há outras que eu não tenho o poder de mudar, e eu preciso cultivar isso, e aí, cada um tem que achar o seu jeito, eu sou uma pessoa de muita oração, para mim, oração é uma coisa que me faz muito bem, ouvir música me faz muito bem, muito bem, leitura, muito bem, e é escrita, eu estou escrevendo dois livros ao mesmo tempo, quando meu pai morreu, eu escrevi três livros, comecei com a ética do rei menino, e assim, o escrever, era uma coisa tão boa para mim, e eu resolvi escrever agora também, isso vai acalmar o meu coração, vai me deixar mais sereno, cada um tem que encontrar uma coisa, quem gosta de rezar, oração ajuda a isso, quem gosta de meditar, tem gente que faz yoga, tem gente que, ou música, Nietzsche dizia assim, um mundo sem música seria insuportável, música faz bem para todo mundo, você encontrar um elemento de elevação pela música, e sofre quando tem que sofrer, chora quando tem que chorar, ah, briguei com a minha namorada, chora, passa pelo luto, a gente tem lutos, não, não, precisa arrumar uma outra para ocupar esse buraco, não, vive esse luto primeiro, para depois viver uma outra coisa, então eu acho que é isso, tem gente que fica em paz cozinhando, eu tenho uma amiga que, é tão interessante que perdeu o marido faz pouco tempo, eu faço um bolo atrás do outro, para dar para ver isso, porque eu fico tão feliz quando eu faço o bolo, eu acho que eu me acalmo da lembrança do meu marido fazendo o bolo, e aí ela faz um tipo de bolo e manda, e faz o outro, se eu me acalmo fazendo, cozinhando, a gente tem que buscar dentro da gente instrumentais externos que nos ajudam no instrumental mais importante, que é o interno, porque você nunca vai ter paz fora se você não tem paz dentro, muito bem, já estamos finalizando as perguntas, eu peço desculpa que a gente não consegue ler todas, mas muitas respostas ele deu para outras perguntas também, vamos fechar aqui com uma aluna, que acho que é muito importante nesse momento, a aluna Adriana, ela estava fazendo enfermagem, e ela disse o seguinte, nós que estamos trabalhando na área de saúde, na linha de frente, estamos nos sentindo muitas vezes só, qual seria o conselho para esses profissionais nesse momento? Adriana, se eu fosse fazer uma outra faculdade agora, eu faria de enfermagem, eu vivia enfermagem, médico é maravilhoso, mas eu vi as enfermeiras dando banho na minha mãe, cuidando, pegando, eu sempre valorizei a enfermagem, porque a proximidade com as pessoas no momento mais vulnerável, ninguém quer ficar doente, ninguém quer sentir dor, é horrível isso, você acompanhar aquelas pessoas, você colocar os medicamentos, você tirar pressão, você chegar, o sorriso que você dá, é tão linda essa profissão, é tão linda, a primeira coisa, eu acho que você que está fazendo enfermagem, você que está trabalhando como enfermeira, você tem que se sentir valorizado para a humanidade, quando o Papa falou, quem são os nossos heróis de hoje? Os nossos heróis não são as pessoas que fazem lindos discursos, que são os grandes políticos, que são os grandes cantores, os heróis de hoje são as pessoas da área da saúde, que estão gastando a sua vida para cuidar de outras vidas, então você tem que olhar para você, no sentido assim, eu sou a heroína de hoje, sou eu que estou na linha de frente, ajudando essas pessoas, acolhendo essas pessoas, que tristeza que são as pessoas morrendo sem despedidas, minha mãe não morreu de covid, então a gente ficou com ela até o final, pôde despedir, mas eu perdi um pai da minha amiga que foi fechado, ninguém despediu, ficou sozinho até o último momento, tinha enfermeiro só, alguém aliviando aquelas dores, acho que morreram 150 enfermeiras no Brasil, alguns médicos que morreram também, colocando a sua vida para cuidar de outras vidas, eu sei que é uma solidão também, uma médica da minha mãe que não trabalhava com covid, mas ela como hospital médico, eu não posso ver meu pai e minha mãe, o outro médico que só tinha mãe, eu não posso ver minha mãe, porque minha mãe tem 85 anos, eu não posso visitar minha mãe, é solitário isso, ele é solteiro, eu só tenho minha mãe, eu vou na minha casa e não vou lá, aí eu falo com ela pelo FaceTime e vou, mas você está em uma profissão linda, linda, enfermagem é impressionante, a capacidade que é tirar um pouco a dor das pessoas, tirar o medo das pessoas, devolver esperança, a gente está falando de esperança, olha que profissão linda para dar esperança, ela abria a janela para minha mãe e falava assim, dona Anício, olha que sol lindo, minha mãe falava para uma dessas enfermeiras, Thaís, lindo é o seu sorriso, filha, depois que minha mãe, minha mãe era super carinhosa também, voltou a falar pedindo beijo, e ninguém podia dar beijo, e os enfermeiros falavam, a gente não pode beijar a senhora, dona Anício, não é por causa da senhora, é por causa da gente, porque tem uma pandemia, aí eu explicava para ela de novo, mas eu gosto de beijo, então, a senhora gosta, mas não pode ganhar beijo agora, mas estavam os enfermeiros ali para isso, eu acho, minha gente, para concluir essa coisa da esperança, talvez a grande questão da esperança, pensando em Santo Agostinho, na indignação e na coragem, é a gente encontrar o lugar da gente no mundo, você precisa encontrar o seu lugar no mundo, meu lugar no mundo é trabalhar num hospital, meu lugar no mundo é trabalhar numa empresa, meu lugar no mundo é dar aula, meu lugar no mundo é trabalhar numa academia, meu lugar no mundo é, enfim, dirigir uma organização, é ter comércio, meu lugar no mundo é a minha casa, como é que eu encontro o meu lugar no mundo, o meu estar no mundo, e aí encontrando esse lugar, é mais fácil eu ter essa relação com o outro, mas não é assim, ah, eu sonhava tanto em ser médico, não consegui, hoje eu sou advogado e eu detesto isso, não, você, você foi para uma outra linha, valoriza essa outra linha que você tem, quantas coisas, você pode diminuir a injustiça do mundo naquilo que você faz, a Maria Bethânia, cantora, ela conta, falava isso no show dela, que quando ela ia cantar, às vezes, estava muito cansada, ela é uma grande cantora, ela falou assim, não, peraí, deixa eu me lembrar, quando eu fui da Bahia para o Rio, eu vi a Princesinha do Mar, Copacabana pela primeira vez, aí eu ia cantar em bares, que ninguém prestava atenção em mim, e era meio bom, porque eu treinava o meu canto, mas era meio triste, você cantar e ninguém olhar, agora vai aquele monte de gente para olhar para mim, eu estou cansada, não é que o cansaço seja uma coisa, que horror você está cansado, o cansaço faz parte da nossa humanidade também, mas como é que o meu cansaço, ele se transforma em uma coisa boa para as pessoas, e se lembrem disso do Thea de Chardin, os desanimados e os boas-vidas, não melhoram o mundo, quem melhora o mundo é o entusiasta, é aquele que tem essa alma grande, que transborda Deus para as pessoas, obrigado, uma honra falar com vocês, obrigado, eu que agradeço, olha, fiquei tão emocionada, então primeiro quero agradecer novamente a presença de todos, muito obrigada, tem muitas mensagens a agradecer com a universidade, por estar proporcionando esses encontros, que estão ajudando o aluno, a família a repensar, e hoje os alunos disseram que foi um sábado maravilhoso, lutando de manhã, especialmente você coroando os alunos de esperança, então está aqui mais ou menos cinco dias, as horas de hoje estarão lançadas no sistema, terça-feira nós temos o encontro novamente às 17 horas, que é com uma colega, uma pessoa que eu sei que o Xalita tem muito carinho, que é a professora doutora Luciana Temer, que vai aportar um tema muito importante, mais pesado, que é a violência e abuso sexual, que está piorando em tempos de pandemia, na quinta-feira virá o professor doutor Fernando Capês, que vai falar também um pouco mais, vai ser a terceira palestra deles, a pedido de vocês, e na sexta-feira nós vamos ter a presença da professora Carla, que vai falar sobre o SUS, e a relação do SUS com a pandemia, também vai ser uma médica, que também vai ajudar a se clarecer muitas dúvidas, no sábado, na parte da tarde, nós teremos a presença do professor Geraldo Alckmin, o ex-governador, que vai falar o impacto da pandemia na saúde, na economia e na sociedade. E de manhã, eu acho que vou fazer um ajuste de tema, porque pelo que eu senti hoje, vocês estão precisando de temas que ajudam no cotidiano, para vocês se fortalecerem em termos de pandemia. Então, vou dar uma ajustada, mas sábado que vem nós vamos ter palestras, às 10 e às 14. Só lembrando que nós fizemos duas palestras no período da tarde, a pedido de muitos alunos que dizem que trabalham, e só poderiam assistir as palestras hoje. E a gente sempre preocupada com vocês, a gente procura fazer o melhor, e como ele falou, tudo com muito amor e com muito carinho, para você sentir parte de nós, porque nós e vocês somos a Uninove. Muito obrigada a todos. Quer dizer, a última, você já se despediu. Obrigado. Muito obrigada. Até logo, então.